Salve, salve, família! Bem-vindos a mais um Flopo de Cash, aqui é o Igor, do meu lado tem o Monarca. Gostei desse salve, só foi animado, cara. Salve, manda um salve, salve, família. Salve, salve, família! Então pode ser assim também, salve, salve, família. Hoje vamos conversar com Rafael Portugal, que tá curtindo um celular. Caraca, fui ver as últimas mensagens aqui. Só bomba. Galera, não, coisa boa. Coisa boa, que bom. Muito obrigado, cara. Que bom que eu tô aqui, mano. Porra, que foda. Eu falei com um... Ai, esqueci teu nome. Serginho. Serginho. Porra, o Serginho mandou mensagem, falou Rafa, é do Flow Podcast. Eu respondi pra ele assim, desse jeito, eu acho. Que eu lembro, mais ou menos. Até que enfim, hein. Porra. Caralho, é que... Qual é, mano? É que a gente ainda fica com os caras que estão no perfil muito forte, e a gente fica assim, porra, será que ele vai querer vir? Que isso, que forte o quê? Eu falei, porra, coé, cara, tô acontecendo aí, as pessoas tão falando de mim, porra. Pô, me chama pra parada aí que tá acontecendo também, pô. Pô, tu tá fazendo várias paradas foda. Porque o Flow Podcast, assim, eu não sou um cara... Eu me sinto muito... É... Eu me sinto muito... Não é afastado, mas parece que eu não conheço tanta coisa, sabe? Meio desligado das coisas que acontecem na internet. Então, quando chega pra mim é porque realmente tá bombando. Entendi, entendi. Quando chega pra mim, eu conheço gente que vai atrás, conhece tudo da internet, do YouTube, sabe da parada do canal e tal, não sei o quê. Cara, quando chegou o Flow, chegou Flow, 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 Flow. Cara, caralho. Pô, é todo mundo falando lá, não sei o quê. Aí eu vi esses dias, eu achei uma paradeirada, que vocês liberaram um canal que posta vídeo de vocês. Aí vocês falam, ó, esse canal que a gente liberou pra postar coisa nossa. Cara, isso é foda demais, cara. Não, libera pra todo mundo. É muito legal, é muito legal, cara. É muito maneiro. Eu acho tudo que é diferente, assim, muito incrível, porque a gente sempre acha que já deu, já acabou. Podcast pra mim era uma coisa que, ah, tu escuta ali, passou, não sei o quê. Aí já mudou. É o que a gente tava conversando aqui, que eu esperei pra poder falar, que a gente tava falando sobre videogame. Cara, a gente ia na locadora, pra mim era uma emoção ir na locadora, escolher uma fita de videogame. Não era só videocassete. É videogame. A gente ia comprar videogame na locadora, what the fuck? É, eu alugava a fita de Mega Drive. De Mega Drive. E aí, como eu só tinha o Turbo Game, eu ficava olhando o Mega Drive e falava, pô, se eu tivesse o Mega Drive ia ser irado. O Mega Drive tinha um amigo. Mas aí eu tinha os amigos que tinham o Mega Drive. Que era a menor parte daquela época, de ir na casa dos moleques. De ir na casa dos moleques. Trocando os controles e tal. É, eu tinha um amigo meu que tinha um Super Nintendo. Super Nintendo foi muito incrível, Super Nintendo. Super Star Soccer, Deluxe! Aí, pô, que era irado. E aí teve um Street Fighter que acabou com a amizade da gente uma semana, duas. Que o cara começou a perder pro amigo meu, que tava usando o Guile ali no macete de jogar aquela boa pra cara nele. E era o dono da casa. Um moleque, o moleque entrou numa, isso, 13, 14, 15 anos. Vai embora da minha casa, moleque. Meteu essa. Eu já passei por uma situação dessas. 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 Qual é o Tibum? Vai fazer isso com a gente? Aliás, Tibum, se tu estiver me vendo, saudade de você, irmão. Eu amo que a galera que me vê hoje na TV, na internet e tudo mais, vai me reencontrando e falando comigo, caralho, da escola. E é muito foda. Uma das coisas boas da fama, né? E o Tibum expulsou todo mundo da casa dele. Expulsou mesmo. Vai saindo, vai saindo. E a gente indo embora, tristão, mano. Não teve ninguém pra dar uma porrada nele, pra falar, pô, sacanagem esse plau. A gente era do bem. Nem ele não era maior, mas a gente era do bem, tá? A gente não era, sabe? Mas eu fico pensando hoje. Eu gostava de dar um botador no peito dele antes de fechar o portão, tá ligado? Assim, ó. Bum, ele. Fechou o portão, fode, pô. Não sei o que, expulsou a tua casa. Mas ninguém deu, porque a gente amava muito ele, tá ligado? Eles expulsou a gente por causa do Guilherme, mano. Mas aí no dia seguinte, tava já jogando de novo. Cara, três diazinhos, já tava a gente na casa dele. O que fazia muita amizade de voltar era futebol no campo. Acabou a amizade, discutiu alguma porra. Todo mundo vai pra sua casa. Aí futebol ninguém aguenta, arma um timezinho, não tá se falando nada, mas tá no mesmo time. Aí tocou a bola, foi gol, já dá o abraço aqui, já acabou. É verdade. Acabou o futebol, já tá trocando ideia de novo. Futebol traz de volta, cara, amizade. Total, total. Eu tinha um moleque lá que morava na mesma vila que eu, que o moleque entrou no meu de parar de falar comigo também. Só que meu pai tinha uma casa na roça, que a gente ia pra lá no fim de semana, e o pai desse moleque gostava de ir também. Aí teve um fim de semana que ele foi junto com o pai, ele tava sem falar comigo, e era o fim de semana inteiro. Eu, o meu outro irmão e ele, tá ligado? Aí ele ficava... Como é que ele ia não falar comigo? Como é que não fala se o maluco tá lá com o pai, que adora teu pai, e o maluco sem falar? E o fim de semana inteiro ali, parado ali. Eu tava ali jogando videogame, o moleque ali, aí ele, porra, caralho, o moleque tá jogando videogame, eu não tô. Muito ruim, muito ruim, muito angustiante. A minha amizade acabava um dia, assim, no outro dia já voltava, e eu tenho o privilégio de ter os meus melhores amigos de infância comigo até hoje, assim. Ah, pra mim, pra acabar a amizade, o cara tem que ser... É. Tem que, tipo... Tem que ir um bagulho muito do louco, da parada. Matar minha mãe. É, porque ali na adolescência ali, a gente é muita bobeirinha, cara. Muita bobagemzinha, mas que volta pra uma brincadeira. E faz parte também de aprender, aprender a conviver em sociedade, aprender que, pô, faz parte da vida e o caralho... Bom, antes de a gente continuar essa conversa, eu vou falar aqui do Estúdio PC, que é o nosso patrocinador. Ele vende PCs, tem todos os PCs ali pra você, todos os tipos de PC que você pode imaginar, eles montam. Pra todos os jogos, tem a categoria dos jogos, tem a categoria pra trabalho também, se você quiser um PC pra trabalho, tem lá a categoria. Só comprar, vai chegar. Tem chegado, pelo menos pra gente. Ninguém reclamou, a gente tem ouvido algumas reclamações? Não, né? Não, verdade. Os caras falam, não, comprei aqui por causa do Flow, que coisa eu vou cobrar? Eu li um comentário assim. E vocês falando agora, eu vou comprar por causa do Flow, porque eu quero começar a jogar. Pô, dá hora. Eu quero começar a jogar, cara. E aí tu pode ir lá, tu pode basicamente, por exemplo, quero jogar esse jogo. Daí você entra lá e tem o computador montado pra você jogar esse jogo. Obviamente ele roda outras paradas. Sim. Mas aquele jogo ali vai funcionar lindão no computador. Garantinho. E sabe o que eu quero fazer? Eu quero jogar e poder fazer as pessoas me assistirem jogando, assim. O stream, aham. Tu curte essa parada? Então, eu amo assistir, não sei fazer. Eu não faço, não sei, cara. Eu quero fazer. Pô, é da hora, né? Pô, tu tem uns amigos que sabem, pô. O Neymar, por exemplo. O Neymar sabe. Ah, vou falar com o Ney. Pô, tu me lembrou legal. Vou até anotar essa parada pra mandar uma mensagem pra ele, cara. A foto dele subiu no WhatsApp. Mas o... Sacanagem. Nem tenho ainda o Ney. Ney, pô. Vamos lá no direct lá pra mandar o telefone. Mas o Ney joga legal, né? É, não. Ele é mó game. Ele joga bem sério. O Ney tava jogando há pouco tempo também. Pois é. Rolou uma polêmica por causa deles irem pra plataforma. Porque os caras que estavam na plataforma falaram, oh, não. Esse artista é muito famoso entrando no nosso rolê. Mas isso é polêmica de gente que não entende o mercado, na minha opinião. É, mas criou-se o mundo, né? Eu tô falando agora, parece que eu sou velhinho. Que isso já tá acontecendo há um tempo. E é um mercado gigantesco. Mas eu tenho o prazer do videogame ali, moleque. Quando eu ganho meu primeiro. E que eu sei que é um videogame. Eu falo, mãe, é um videogame nela só. Vai abrir no Natal. Falei, pelo amor de Deus, mãe. Tem 10 dias ainda pro Natal. Eu sei que é videogame. Ela é um videogame. Mas abre no Natal. Falei, deixa abrir antes. Ela tá bom. Na madrugada mesmo eu já liguei. E era uma delícia jogar videogame pra mim. Chega um momento da minha vida que eu esqueço. Que eu jogo na casa dos amigos e tudo mais. Mas que eu não quero mais. E de repente vejo uma galera de game. E jogando muito sério. E o campeonato. E dinheiro e tudo mais. E de repente me deu vontade de viver esse prazer de novo. De conseguir. Eu sou meio burro assim. Minhas filhas tentam me ensinar alguns jogos e tudo mais. Eu acho que isso é muito engraçado, mano. Eu acho que vai ser engraçado então. Sim, mano. Porque tu é engraçado, né? E você... Por ser ruim também. Você vai conseguir se fuder muito. E você vai fazer uma espiada. O pior é que como a galera assim... A internet já tá acostumada a ver você falar sacanagem. Sim. Não consigo mais escutar você falar sério. É. E levar a sério. Que nem o lance da música que tu compôs. João de Barro. Tu compôs mesmo essa porra. Toquei João de Barro que ninguém acreditou. Tu compôs mesmo. É minha, João de Barro, caramba. Cara, a gente olhou ali na internet. Júlia pesquisada ali. É minha. Minha do Leandro Léo. Abraço, Leandro Léo, meu irmão. E é uma puta música foda e... Pô, a primeira vez que ela entrou foi no DVD da Maria Gadu. E aí depois o Jorge Matheus também cantou. O Ferrugem cantou muito essa música. Uma galera... É, já ouviu na voz do Música. Canta, toca muito em barzinha. A galera ama tocar. Sim, é legal. É verdade. E o negócio do timbre da tua voz. Pô, tu tava com o coração doído, cara? Cara, eu sou um cara apaixonado. Ô, senhoras e senhores, cadê a viola? Pega aí. Eu sou um cara apaixonado. Eu tenho muita música, cara. Eu amo compor músicas. Tu tava tocando um reguezinho aí também. Reguezinho. Esse reguezinho vai ser lançado já, já. Eu tô com um projeto aí que... Eu volto pra divulgar, se vocês quiserem me chamar. Ô, caralho! Projetozinho musical aí, que eu vou chamar uma galera pra tentar comigo. Mas, por exemplo, a João de Barro, né? Tem coisa de direito autoral? No canal? Não sei. Será que vai dar o que é João? Eu não sei, mas acho que se você tocar, tu não é o dono da música. Eu sou dono, mas também é editora lá. Enfim, música João de Barro. Essa aqui, por exemplo, que eu vou tocar, não tá em nenhum lugar. Tá. Boa. Ó. Como é que começa? É mim, é mim, mas peraí. Vou fugir... Olha essa aqui. Bem... Fiz essa música há 12 anos atrás, 10 anos atrás, provavelmente. Mais, até. Vou fugir... Ver o sol nascer ao lado dela... Esquecer os fatos do passado... Você sorrindo enquanto eu toco o violão... Sinceramente, você me fez acreditar que ainda existe... Esperança pra quem vive e não desiste... Fazer de cada dia um dia especial... Ao te ver... Coração parou, fiquei calado... Imaginando um dia ser seu namorado... Ou simplesmente alguém que finge não te amar... Linda, que de cara me encantou com seu sorriso... Já estou feliz por ser seu novo amigo... Daqui pra frente, seja o que Deus quiser... Agora que é refrão... Vou... Vou voar encontro da estrela mais bonita... Sobre o céu azul de cinza... Pra ver se você me nota... Vou escrever na areia... Pra que todo mundo leia... Em noite de lua cheia... Vou bater na tua porta... Vou colher da rosa o rosa... Misturando tudo... Forma o nosso mundo cor de rosa... Onde só existe eu e você... Caralho... Caralho... Curti, curti... Curti demais, mano... Obrigado... Foda, cara... Pior que tu tem um talento musical também, né, cara... Cara, essa música eu fiz de uma vez... Há muitos anos atrás mesmo tem essa música... Cara, sentado numa praça... Me apaixonei por uma menina que não teve um beijo... A maioria das músicas antigas era isso... Paixão platônica, olhei... Sentado numa pracinha, troquei ideia com ela... Fiquei apaixonadinho... Voltei pra casa e fiz essa música de uma vez só, cara... Entendi... Por isso que é boa... Tem um sentimento ali, né, mano... Pô, mas tu falou que o João de Barro também fez há mó tempão atrás... Mó tempão atrás, João de Barro... E aí termino com o Leandro Léo, que já era meu amigo... Já era ator, já era cantor... Fecho a tampa dessa música com ele... Fiz música Pud Black, que também é um cantor que tocava... Tocou... Fez muito sucesso com a música... Meus pés não tocam mais... Eu chamo música sem ar... Nesse mesmo CD dele tem uma música minha chamada Sonhando... Que eu fiz também... Apaixonado pra menina... Essa eu cheguei a dar um beijo... Graças a Deus... Ali rolaram uns beijos... De vez em quando dava certo... Cara, a arte me salvou muito... A arte, a comédia, a brincadeira... Um violãozinho... Porque se fosse depender de estrutura eu não conseguia, né? Tá fodido... Ué, mas tem... Os caras fizeram um emblema teu que ficou bonitão ali... Não, vou te falar... Melhorei muito, irmão... Melhorei muito... Eu comecei... A gente começa a ganhar um dinheirinho... Aí ganhei um corpo... Uma coisa já melhor... Tu fez harmonização facial essas paradas? Não fiz nada... É... Tá zoado... Tá zoado ainda... Se fizeram erraram... Não fez assim não... Deus fez a harmonização normal... E aí cara... Muito magrelo... Eu cheguei a usar um tempo aparelho... Dentão pra frente... Mas vou te falar... É... Quando eu começo a fazer teatro... E eu me destaco ali de alguma maneira no teatro... Foi um momento muito legal na minha vida... Eu amava fazer aquilo... Sempre pra mim fazer teatro... Começo a tocar um violãozinho... Eu vejo que as coisas mudam... Tem um brilho... Você senta numa roda assim... E você pega um violão pra tocar... É diferente... Aí toca uma musiquinha que a menina gosta... Aí já tem um... Ih... Que legal Rafa... Aí você conta três negócios... Que nem foi uma piada... Mas que foi engraçado o tom... Aí você já sente... O que faltava às vezes em mim... Era a coragem de falar... Porque... Tu fica... Não é possível... Não pode ser... Aí tu fala pro amigo teu... Vem lá se é isso mesmo... Que eu vou ficar ali atrás te esperando... Se ela aparecer... Porque foi né... Aí às vezes rolava um beijo... Por causa de um negócio desse... Que me salvava no teatro... Na música... Desde moleque então... Você toca essas palavras? Desde moleque assim... Na adolescência... Eu comecei a tocar um violãozinho... Fazer teatro... É... E aí foi... Tu curtiu teatro? Curtia teatro... O teatro foi meio que assim cara... Na minha família... Molequinha eu já fazia umas imitações... Só que eu tinha disposição... Pra fazer imitação... Porque a imitação mesmo não tinha nada a ver... Só que a minha disposição... De imitar... De fazer mais cenas... Fazer meus tios rirem... E não tinha nada a ver... Aí imita o Lula... É... Nunca soube imitar nada... Só que a disposição... De achar que tava imitando... E fazer as cenas... Fazer minha família já rir... E aí... O meu jeito de falar... De criar história... De inventar coisa... Pros meus amigos... Pras mães dos meus amigos... Falar... Pô... Esse moleque tem que... Um dia tá na Globo... Esse garoto tem que fazer teatro... Não sei o que... Isso foi despertando em mim mesmo assim... E aí... Por acaso... Pela vida mesmo assim... Uma coisa divina... Eu encontrei o Leandro Léo... Que compõe o João de Barro... Comigo num ponto de ônibus... Que caralho... É... E o Léo já era a torna da Globo... Fazia Cid... Ficar pro Amarelo... E eu reconheço ele... E a gente fica amigo... No ponto de onde que eu pego... Peço pra ele um celular emprestado... Pra ligar pros amigos... Que eu não tava encontrando na Barra Shopping... Eu não tinha telefone... Muito pobre... Muito fudido... E o Léo... Me empresto o telefone dele... E fala... Pô... Hoje eu vou fazer... Um dia lá do Mac Dia Feliz... Uma apresentação... Que é do Simples Capão Amarelo... Eu falei... Pô... Eu vou... Eu falo... Mãe... Pelo amor de Deus... Que eu vou encontrar um menino... Que eu sou da Globo lá... Caramba... Ficar amigo desses moleques... Vai ser maneiro pra caramba... Fiquei amigo de fato... O cara me levou no Projac... Pra conhecer as paradas... Por causa dele... Eu fico amigo de um moleque... Chamado Rafael Almeida... Que hoje é diretor... E foi a torna de Malhação... Fez Record... Hoje eu moro nos Estados Unidos... E... E... E foi o cara... Que... Com ele... Eu faço o vídeo... O fã... No Parafernalha... E entro com o meu primeiro vídeo no Parafernalha... Por causa dele... Então olha como é que a vida vai... Vai encaixando as paradas... Vai encaixando as paradas... É isso é bizarro... O Leandro Léo... Que é meu amigo... Que faz Rede Globo... Ele faz um negócio com o Lázaro Ramos... E passa o Natal na casa do Lázaro Ramos... E me convida pra passar... E eu não... Não fazia teatro ainda... Quando eu sento na mesa... E faço a mesma coisa do que eu sou hoje... De história e tudo mais... O Lázaro Ramos olha pra mim e fala... Rafinha... Faz teatro... Eu falo... Não... E deveria cara... Você é bom ator... Antes de começar a ser ator... Que foda mano... Pô... Um grande doço... Eu fiz uma participação no filme do Lázaro Ramos... Falei isso pra ele... Ele ficou super emocionado... É um querido... Falou... Rafa eu não lembro desse dia... Mas que bom que fez diferença pra você... Eu falei... Pô cara... Fez muita diferença pra mim... Porque o Lázaro Ramos te falar isso... Falei... Pô... Então é isso mano... Minha família falou... Meus amigos falaram... E deu certo... Ralei muito... Então tua família falou... Teus amigos falaram... Aí tu cagou... Quando o Lázaro Ramos falou... Quando o Lázaro falou... Falei engraçado... A família falou... Porque eu não tava meio... Mas é engraçado que minha mãe sempre me apoiou muito... Eu tive diversos empregos... Auxiliar de escritório... Trabalhei como... Em mercado... Botando etiqueta... Preço... Caramba... E tudo pra mim era muito difícil... Na escola eu nunca fui bom... Na escola... Os professores me amavam... Falavam pra mim... Pô moleque... Tu é criativo... Tu é legal... Engraçado como é que você tem um poder meio que de liderança... Só com o teu jeito de ser... O único problema mesmo com você é que você é burro demais... Falou isso mesmo na cara... Aí falou... Pra escola tu é ruim assim... Ah entendi... Repetiu a quinta... Não consegue... Eu repetia que tá sério... Cara eu repeti o prézinho mano... Tu repetiu o prézinho? E era bem capaz mesmo de eu repetir o prézinho também... Que o pessoal gostava tanto de mim... Moleque legal... Era um moleque legal na escola cara... Fazia música na escola... Joga o lixo no lixo... Pra incentivar ninguém jogar o lixo na escola... Ah então será... Você era bem... Tipo... Popular na escola assim... Eu era... Boa praça... Boa praça... Eu era boa praça... Eu talvez... Tem um lugar de popularidade que as vezes... Coloca o cara numa posição de tipo... É o popular porque é o bonito... E tem uma galerinha... Do bonitinho... Eu não era essa pessoa... Eu sempre fui o cara que falava com todo mundo... Conversa com todo mundo... Que é maneiro... Porque eu... Eu acho muito mais maneiro... Eu também... Era meio que esse cara... Só que eu não tocava e não era tão engraçado... Engraçado... Ah Martino... Teu jeito maneiro... Não precisa tocar e ser engraçado... As vezes tem gente que é gente boa... Ah... Na sinceridade ganha... Pô... Vou te falar uma coisa pra você cara... Eu sempre falo isso... Os meus amigos de infância... Que tão comigo até hoje... Que não trabalham com nada disso... São muito mais engraçados que eu... Se você sentar com eles pra conversar... Os caras... Ah mas é que tem um... Quando eles estão na minha casa... Eu fico assistindo os moleques falando... Um jeito natural de contar histórias... Que é engraçadíssimo lá de realengo... Sim... O carioca ele tem... Na minha opinião... O carioca ele tem um carisma a mais... Eu sinto isso... Maneiro... Tem o Diogo Defante... Que é lá de realengo... Pelo amor de Deus... Liguei pra ele esses dias pra falar... É? Pra poder elogiar... A gente tem que ligar pras pessoas... Tava falando isso... Tu liga pro Zoto... É chatão mano... Eu ligo pro Zoto pra falar assim ó... Bom pra caralho... Eu acho que a gente tem que ligar... Acho que a gente tem que ligar pra falar... Ele ficou feliz com isso... Eu ligo o tempo inteiro assim... Mas... Com o Diogo me deu vontade... Porque é tão emocionante... Tão engraçado... Me faz chorar de rir... Eu vejo poucas coisas na internet... E o Diogo eu mando... Eu acho que... Caralho... Isso é bom demais Diogo... Eu queria fazer essa porra aí... Eu acho que ele é muito... O Diogo é bom da dona... É engraçado... É maluco cara... E eu dei um monte de ideia pra ele... De coisas pra ele fazer... Porque eu falei... Caralho Diogo é muito bom... Vocês chamaram muita gente boa aqui... Que eu amo... Vocês chamaram o Noj... Porra como eu amo esse canal... Desde quando ele tinha 100 mil inscritos... Um canal do ano de 90? É... Bom pra caralho... O Noj... Muito foda... Mas o Diogo Defante é muito foda... Aquele olhinho dele fudido... Aquele olhinho fudido... Você sabia que eu sou fã do Diogo Defante... Quando ele tinha uma banda ainda? Ah mesmo? Eu tenho uma história com a banda dele... Qual que é? Porque assim... Eu amava o clima das bandinhas... Eu amo até hoje... For Fun... É... Darwin... Fiquei amigo dos caras... Strike e tudo mais... Eu amava... Eu tava até um pouco mais velho... Pra... Pra fase do que era a banda ali... Era... Tava mesmo... Tava um pouco mais velho... Exato... Que era o Charlie Brown... Que também pegava um pouco mais velho... Mas essas bandinhas... Uma galera um pouco mais adolescente... Mas eu tava ali... Me sentindo adolescente... Pra caralho também... E queria tá... Meia na canela... Bermuda... Como se fosse skatista... Mas se pisasse no skate... Era capaz de quebrar a... A cravícula... Fiz uma aula de surf... Que só durou dois dias... Nem paguei o cara... Aliás... Peço desculpa... O Marcão... Professor... Tá pra pagar aí... Fiz duas aulas de surf... Porque eu não consegui subir na prancha... Ele... Agora é a hora... Eu falei... Quase morri na praia... Porque eu queria ser o surfista... O skatista... Que era o que a galera... Passava de mensagem nas músicas... Mas não conseguia ser nada... Mas adorava... Cantava tudo... Aí no violão eu cantava... Que as meninas gostavam... Tudo mais... Os malucos também... Aí você conhecia a banda dele nessa época... Aí eu conhecia a banda do Diogo Defante... Que é a... Porra... Que pena... Esqueci a banda do Diogo Defante... Me ajuda... Diogo Defante... Pior que ele falou pra gente aqui... Falou... Pelo amor de Deus... E eu também não lembro... E era um orgulho... Porque era lá de Realengo... Tá minha banda... E os caras estavam no circuito... Só que o que acontece... Eu levei... Eu fui com um amigo meu... Que também era... Fã das bandinhas... E eu era fã do Defante... Porque o Defante é baterista... Bom pra caralho... Baterista é bom Diogo Defante... E aí eu fui pra assistir a banda dele... No Recreio dos Bandeirantes... Morando em Realengo... E pra gente ir longe... Pegamos van... Caramba... Chegamos lá... Falei pro meu amigo... Relaxa... Porque eu conheço os caras... São de Realengo... Tô sempre lá vendo os caras... Os caras me conhecem... Vão entrar nessa festa de graça aí... Aí chamou o vocalista... O Otto... Tadinho do Otto... Nem fez por mal... Tadinho... Porque às vezes é vento... Hoje eu entendo... Mas ele apareceu... Eu falei pro cara... Chamou o vocalista... Não entrou no palco ainda não... Fala o que que tá aqui... É o Rafael Portugal... Faz teatro lá na lona... Que ele faz show lá... Eu não era nada... Mas aí o cara foi lá dentro... Aí vem ele... O Otto... Vocalista... Aí ele me olhou... Quando eu meteu o olhinho aqui... Não tá lembrando... Não tá lembrando... Quando o cara mete essa daqui... De longe... É que ele já deu merda... Eu... Reconheceu não... Fala o Otto... Rafael lá... Tô sempre no show na lona... Ele... Pô irmão... Não sei... Eu falei... Pô irmão... Não tem como fazer isso não... Eu falei... Não é possível... Que a gente tá sem dinheiro... Pra pagar pro show aí... Vou tentar falar aqui... Com o produtor aqui... E aí entrou... E foda-se... Irmão... Vou te falar... Tô escutando o show dele... E nada de vontade... Eu falei... Eu já era fã do Defante... Muito fã né... Porque esse jogo... Eu escutando o show e nada... Falei... Acho que vai rolar lá... Quando a gente entrar aí... Mas aqui fora tá maneiro também... A gente às vezes nem tem confusão... Nem arruma confusão com ninguém lá... É... Banda Let's Go... Let's Go... Let's Go... Pô... Let's Go... Let's Go... Então... Na UIS... Com meu amigo César Maracujá... Que depois faz parafernália comigo também... Alan Ribeiro... O Júnior Edu Pereira... Era o diretor na época... E a gente criou um canal... Que era ali em Realengo... E a gente começou a ficar famoso... Bem na Zona Oeste ali mesmo... Bem em Realengo... A gente começou a fazer uma coisa... Muito inspirada do Hermes e Renato... Que é uma das coisas que me fazem mais... Que me fizeram mais rir... Quando eu vi assim... Impactante na internet... Sim... O do Padre Que... Que... Que medo lá... Que medo né... Que era o nome... Cara como eu chorava... Quebra meu dedo... Quebra meu dedo... Pedreiros da puta... Que pariu cara... Hermes e Renato... Tu furou o buraco... Furou o buraco... Fureca... O buraco aqui ó... E para o bebê... Que tinha na pizza... O cara perguntava... Porra... Muito maravilhoso... Hermes e Renato... Ídolos... E... E a gente fazia muito nesse formato... O canal ISH... Muito... Isso foi em que ano cara? Cara... Porra... Nunca sei o ano... Eu sempre jogo sempre... Ah cara... Dez anos... 2011... 2010... É... Deve ter sido aí no comecinho né... Pode ser... No alvorecer... Alvorecer no YouTube mesmo ali... As coisas acontecendo... É... Eu lembro de ver você bem no comecinho... No parafernália... Foi a primeira vez que eu te vi... É... Porque o canal ISH... De repente aparece o parafernália... Com o Felipe ali fazendo negócio... E aí quem me leva a conhecer o Felipe Neto... É o Rafael Almeida... E aí eu consigo um contato do Felipe Neto... E mando para ele... A ideia do fã... Que é o primeiro vídeo que eu faço... Sim... E quem faz comigo... O artista é o Rafael Almeida... Que na época eu fazia malhaçã... Era protagonista... E aí pronto... Eu começo a gravar coisas no parafernália... E minha vida começa a acontecer no parafernália ali... E eu tô gravando os dois simultaneamente... Canal ISH... E parafernália... Entendi... Entendi... E aí eu vivo uma vida no parafernália... E eles gostaram de você no parafernália... Porque eles colocaram você em muita coisa... Muito cara... Aliás um tempo depois que eu vou para o Porta dos Fundos... E aí eu ganho uma proporção ainda maior para o meu trabalho... É... E aí rolou o interesse do Kibe... Que já era quase meio que antigo assim... De colocar... E o Porta dos Fundos já tinha acontecido... E eles queriam colocar o elenco... Pessoas novas e tudo mais... E o Kibe me convida... Para poder fazer parte do Porta dos Fundos... Nesse tempo que eu Porta dos Fundos... E cara... Vou te falar... É um dos lugares que eu mais amo trabalhar... E que clima bom... Mas eu cheguei morrendo de medo né... Porque você vê... Tá o Fabio Porchat... Tá o Gregório... Tem uns caras que já faziam várias paradas que eu amava... O Gregório fazia uma parada chamada Zenas Improvisadas... Que era de improviso no palco... Que quando eu vi irmão... Eu falei... Caralho... E como é que os caras fazem essa porra... Que isso na hora... Sim... Os barbixos também são muito bons... Os barbixos também são muito bons... Os barbixos também são muito bons... Sim... Você viu o imitócito do barbixos... Que os caras fazem... Pelo amor de Deus... Tem muita gente genial... Impressionante... Mas quando eu chego no Porta... Eu chego com medo assim... Mas cara... Que lugar incrível... Me receberam muito bem... E até hoje é maravilhoso... Não tô falando pra puxar saco não assim... É porque é um lugar... Não é... Um pouco... Mas é muito bom de gravar... Mas eu sou muito grato ao Parafernalha... Que fique registrado isso... Porque um tempo da minha vida... Logo no início do Porta dos Fundos ali... Eu acho que eu falei umas coisas que eu não devia ter falado... Um pouco mal do Felipe Neto... De que eu sou muito grato... E que me ajudou muito no Parafernalha... Não pode falar mal do Felipe Neto... Fala mal do Felipe Neto... Não mas eu falei igual do Felipe Neto... Mas é verdade mesmo cara... Eu tenho uma gratidão... Porque o Felipe Neto... Eu nunca tive confusão com ele... E ao contrário... Numa época em que a empresa precisou fazer cortes... O Felipe falou para me manter ali... Para dar um jeito para me manter... Para as pessoas juntarem um dinheiro... E eu precisava muito assim... Estava passando um momento difícil na minha vida... E o Felipe manteve sabe... É da hora demais isso... E eu fui pedir desculpa para ele depois... Sei lá... Ano passado eu pedi desculpa para ele... Conseguiu o WhatsApp dele... Eu falei irmão desculpa se eu fui ingrato com você... Um dos piores sentimentos... Sem gratidão... E eu sei que o parafernália foi muito importante na minha vida... E é ainda... Muitas pessoas me reconhecem por aquilo... E eu acho que eu falei mal de você... De algumas coisas que não precisava... Foi imaturidade da minha parte... Falta de entender mesmo o que é isso... Sabe... Porque... Cada lugar é lugar... Existe estrutura para tudo... Sabe... É que o Felipe também não ajuda muito né... É... O Felipe tem as coisas dele... Que ele se envolve de polêmica e tudo mais... Mas aqui ela liga... Diretamente comigo... Eu não podia falar aquilo dele... Claro... O monarca está tentando aí... Fazer... Soltar... É que o Felipe não merece isso que você está falando... Enfim... Eu entendo você Rafael... Mas o Felipe também... É... É que o Felipe nunca me ajudou em polêmica... Entendeu... Mas cara... Comigo ali nessa situação... Eu sou muito grato a ele... E ao parafernália também... Os íris... Os atores que me ajudaram... Que estavam comigo... Enfim... E o Porta... Que eu sou apaixonado... E que eu trabalho com uma liberdade incrível... E tudo mais... Como foi chegar no Porta? Além de... Porra... Os ídolos assim... Você estava com frio na barriga... Eu falo... Eu estava fazendo isso no parafernália... Só mais de novo... Meu talento é isso... Foda-se... E eu neguei a primeira ligação... Tu negou? Porque eu tinha acabado de fazer... Prêmio Multishow de Humor... E aí... O Multishow me chamou... Para fazer um projeto lá... Mas que eu não estava tão confortável... Para fazer... Por quê? Eu fiz o Prêmio Multishow de Humor... E eu fiz um personagem... Pelo amor de Deus cara... Era um cara que era um professor de dança... Que ficava com a calça apertada... Tremelicando... Tremelicando e falando... E o Prêmio Multishow de Humor é tapas... Eu ia todos os dias falando assim... Cara... De hoje eu não passo... E voltava para casa... E minha mulher falava... Não... Vai conseguir sim... E minha mulher sempre foi muito foda comigo... Me ajudando a escrever... Ela que me ajudou a me escrever... Quanto tempo vocês estão juntos? A gente está junto há 10 anos... 10 anos... 10 anos juntos... E aí... Ela me ajudou a escrever o meu stand-up... Mostrando as minhas histórias que eu tinha... Tudo mais... E aí todos os dias eu voltava para casa... Aí eu escrevi esse cara que dança... E essa porra marcou... E quando acaba o Prêmio Multishow de Humor... Eu não ganho... Fico em segundo lugar... Tá ótimo... Tá ótimo... Porque... Na internet as pessoas falaram muito que... Ah... Eu mereci e tudo mais... Mas o Gabi também... Que era o comediante que ganhou lá... Fez muito bem... É... E aí cara... Eu fiz... O Multishow queria um quadro com esse cara... Que eu não aguentava fazer 2 minutos dele... Porque era cansativo... Eu não achava tão engraçado fazer esse cara... E tudo mais... Mas estava feliz... Porque assim... Que maneiro... Multishow está me chamando para fazer... Gratidão... E o Kip me oferece... Fala... Brother... Você quer vir para a porta dos fundos... Eu falei... Não brinca com isso... Que eu tenho problema de estômago... Refluxo e gastro... E tu brincando com uma porra dessa... É sério... Não dá de sacanagem... Não, não... Vamos fazer não sei o que... E aí eu fiquei pensando... Falei... Pô irmão... Obrigado pelo convite... Neguei o primeiro... Obrigado pelo convite... Tudo mais... Tu já assinou... Eu falei... Eu estou com os projetos aqui... Tudo mais... E valeu... O meu medo era... Não me adaptar... Não conseguir... Eu não me senti capaz na hora... Entendi... Não me senti capaz... Será que é polêmico... O que vai ser... Me dão todos os medos que você possa imaginar... E eu olhei para a minha mulher... A mulher falou... Engraçado... Acho que não precisa sentir esse medo não mais... Eu falei... Cara... Eu vou fazer uma oração... E foi de fato o que aconteceu... Eu cheguei em casa... Parei junto com a minha mulher... Cheguei... Tomei um banho... Sentei... Aí fiz uma oração... Falei... Meu Deus... Me dá... Paz no meu coração... Porque... Se eu sentir essa paz aí... Eu vou ligar de volta lá... Aí vou fazer... Porque a questão de verdade não era dinheiro... Apesar de estar precisando muito... Estava passando o momento mais difícil da vida... Eu tive uma loja que faliu cara... Ah é? Fiquei com uma dívida de quatrocentos e poucos mil... Sério? Como que paga isso? Brother... Mas eu vou te falar... Eu tinha sempre o dinheiro todo mês... Para pagar as parcelas... Que era com o meu sogro... Que tinha assumido essa dívida... Eu tinha sempre as parcelas de quatro mil e pouco... De coisas que eu fazia... De um stand-up aqui... Paulinho Serra... Comediante... Me chamava sempre para fazer com ele... Me ajudava muito... Paulinho Serra... Me ajudou muito... E isso tudo... Eu arrumava um dinheiro para pagar... Morei numa casa alugada... Depois eu tive que morar... De favor na casa da minha sogra... Fui perdendo as paradas... Caralho... Deve ter sido uma... Foi uma barra... Caralho... Foi uma barra... Imagina... Era uma loja de que? Era uma loja de roupa... E todos os modelos... Tem na All Star... A loja era irada... E não era uma franquia... Eu dei o nome... Só Star... Nome ruim né... Também... Vai caralho... Só Star... Mas provavelmente não foi por isso que faliu né... Não... Eu acho que... As pessoas... Dividiu... Abriu um outro shopping do lado... O ponto não estava bom... É... O ponto ali não era legal... Pior que eu abri a loja... Assim... Dia 22 de dezembro... Então 23... 24 de dezembro... Tem o dia do pessoal comprando... Pra caralho... Vendi muito... Eu falei... Mano... Vou ficar milionário com essa loja... Amor... A gente se abraçou... Dia 22 de janeiro... Ninguém na loja... Falei... O que aconteceu? Que o pessoal não tá vindo mais... Só tá vindo gente pra trocar os tênis... E aí... 3 de janeiro... Nada aí... Fevereiro... Nada... Não vem ninguém... E eu falando... Pô... Essa loja é toda bonita... Tem uns tênis aí pessoal... Tive que fechar... Que merda... Brasil é foda... É... Tive que fechar... Fazendo tudo certo... Mas enfim... E aí... O Porto dos Fundos aparece... Eu já tô fazendo minhas coisas... Canal Waze e tudo mais... Mas o dinheiro era pouco... Pra tudo que eu tinha... Já casado... Duas filhas... Sim... Uma família... Mas ali com fé... De que as coisas iriam acontecer... Muito apoio da minha mãe... Muito apoio da minha mulher... Pessoas ajudando... Quando eu entro pro Porto... Eu entro com um salário... Bom... Já... Que me ajuda... A pagar um aluguel... Já saio de favor... Pra pagar um aluguel... E a... 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 O Porto me dá uma exposição... Que eu começo a fazer campanhas... E aí eu vejo um dinheiro... Que eu falei... Caralho... Entendi... Mas tudo que vinha cara... De dinheiro... De comercial... A minha mulher pagando tudo... A gente ia pagando tudo... Então as vezes eu tava com muito dinheiro na conta... Vendo ele indo direto... Pras dívidas... E eu ali... Comendo... Pão frito... Difícil cara... Que é uma delícia né... Porque só tinha isso pra fazer mesmo... Fura o pão... Bota o negócio de... Empana... Bota a carninha moída... Frita lá... Maneirão... Mas tinha 150 mil na conta... Que tá indo pra pagar o shopping lá... Pra pagar a mesma parte... Tá indo aí... Não dá pra comprar uma pizza... E passei por isso... Caralho... Que barra mano... É... Eu já passei por situações difíceis na minha vida... Mas nunca desse nível sim... Pra ser sincero... Foi sinistro... Tu ficou lá... Essa dívida aí... Tu conseguiu quitar lá... Quintei tudo irmão... Rápido... Quintei... Meu stand-up... Com um dos maiores produtores teatrais do Brasil... Que é o Sérgio Said... E que eu já conhecia... Por tudo que ele faz de divulgação... No Rio de Janeiro... Que é muito grande... E é conhecido por todos os produtores do Brasil... E é o mesmo produtor do Fabio Porchat... Do Paulinho Gogó... Entendi... O cara... Cabalitado ao máximo... Mano... Rádio... Eu falei... Caralho mentira... Eu converso com ele... O cara pega... E faz uma divulgação foda do meu trabalho... Meu stand-up começa... E eu começo a encher... Fazer turnê na Europa... Tudo mais... Tem meu show de stand-up... Muito irado... E a vida começa a acontecer... Muito foda... E... Foi desse show de stand-up... Que rolou a turnê na Europa... Por exemplo? Foi... Foi nesse show de stand-up... Apareceram os produtores que já fazem... Faziam os artistas... Tanto pra música... Quanto pra... Eu fui andar em Europa... Primeira vez em Portugal... Que é um país apaixonante... E eu... Rafael Portugal... Cheguei lá... Eu só era Rafael dali... Rafael daqui... E foi muito foda... E o português... Consome muita coisa do Brasil... E muito porta dos fundos... Mano... Você ia ser reconhecido... Na Europa... Em Portugal... Por português é foda... Agora... Tem uma história que é melhor ainda... Quando eu estou na Itália... Entrando... Na igreja de São Pedro... Em Roma... Eu entrei... É um silêncio absurdo... Me vem um... Um... Um padre... Junto com o pai dele... Ele... Rafael Portugal... Caralho... Sério... Falei... Opa... Falei... Eu sou muito seu fã... Falei... Que isso cara... Padre... Eu sou italiano... Mas falo português... Vivi muito tempo no Brasil... Assisti muita coisa sua... No Porta dos Fundos... Falei... Porta dos Fundos... Que... Eu já fazia a Cúpula do Cabral... Mas ele fala a Cúpula do Cabral... Muita coisa maravilhosa... Muita coisa... Aí ele vai e começa a falar italiano... Do pai dele... Que eu era um comediante... No Brasil... Falei... Mano do céu... Na Argentina... Gravando a Cúpula do Cabral... As primeiras temporadas... A gente grava na Argentina... Eu entro numa lojinha... E o cara assistia... O Porta dos Fundos... Também... Eu tava no Youtube... E a menina que tava do meu lado... Brasileira... Sabia falar espanhol... Eu não sabia... Ele... Regalo... 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 Mas era da Viacom... Na época... Maravilhosa... Diretora da Cúpula do Cabral... Ela olha... Todo mundo que já tinha feito... O stand-up lá... Do... Do Comet Center... Eu fiz né... E foi olhando... E vendo cada pessoa de um estado... Que ela achou legal... E montou um grupo... E os meninos até se conheciam... Eu que não conhecia ninguém... E a gente vai pra Argentina gravar... Quando a gente vai pra Argentina gravar... E entender qual era as histórias e tudo mais... Tinha um roteirinho pra seguir... A gente não tem uma plateia de brasileiros... A gente tem um ou dois brasileiros... Mas o resto era argentino... Que o cara do lado... Tinha umas 15 pessoas... Levantava uma placa... Pra avisar que era hora da piada... E eles tinham que rir... E várias vezes o riso... Entrava na hora errada... E a gente começou... No automático... A entender que... A gente precisava rir da gente mesmo... Não tinha como entregar pra plateia alguma coisa... A gente tinha que entregar pro público de casa mesmo... E mais ainda pra gente... Pra gente se divertir... Mas por que gravava na Argentina essa porra? Porque a Viacom tem uns estúdios já na Argentina... A Telefair é da Viacom... É um estúdio gigante... A culpa é do Colombo... Já aconteceu nesse lugar... Então já havia estrutura... Hoje a do Brasil é a maior de todas... Do mundo virou... A gente chegou nesse ponto muito incrível... E lá a estrutura era melhor... Pra eles... Barato... Já tava pronto... Tudo mais... Entendi... Só que quando a gente começa a ganhar fama... Com isso... Visto... Público... A gente falou... Cara... Se a gente gravar com uma plateia vai ser incrível... A gente entende isso... Quando grava aqui em São Paulo... Num teatro... Monta tudo... E aí tem 400 pessoas te assistindo... Aí mano... Fudeu... Aí começou a ser aqui... Mudou... Aí começou a valer bastidores... Que os caras tem conteúdo hoje de bastidores... Você vai ver a Cúpula do Cabral... Tem um programa... E tem tudo que a gente faz nos bastidores... Que é incrível... A câmera não desliga... Tem o nosso papo com a galera... Com todo mundo... A gente se diverte muito com o outro cara... E onde rola esses bastidores? Tem no canal? É... Tem no... Eles vão soltando no próprio YouTube mesmo... No canal do Comedy Center... No YouTube... No Insta do Comedy Center... Tem várias coisas nossas... Muito legais assim... Que a gente solta... Hoje tu não tem um canal teu... Tem? Não tem cara... As pessoas me cobram muito pra ter uma coisa minha... Cara... Mas será que... Bom... Se tu não criou um canal até agora... Eu acho que não precisa... É... Tu já tá fazendo tanta coisa... Pra que fazer uma parada? Você tem que querer... É... Eu acho... E também... Cara... Eu não sei se tu vai ter o tempo... Pra cuidar dessa porra né? É... É o que eu penso... Tu faz uma caralhada de coisa porra... Eu faço muita coisa... E... E eu quero fazer mais coisas assim... Que eu tenho na minha cabeça... De coisas legais... E que envolvam música também... Como eu falei pra vocês... Que eu fazia um projeto... Aham... Mas ter um canal... É um lance que exige... Uma dedicação assim... Sim... Pra olhar pra esse canal e fazer... Vamos fazer ele acontecer aqui? Sim... Porque tem... E o YouTube não é um negócio que se... Ah... Agora vão vir um milhão de pessoas... Porque eu fui lá... Aham... Eu fui no Flow... E agora vai vir todo mundo do Flow lá... Pro meu canal... Vai ser facinho... No YouTube não é isso mano... Vai chegar ali e de repente... Mil pessoas... Não... Mas vamos dizer que chega em um milhão... Se você não fizer um trabalho bem feito... Legal eles vão ficar... Acabou... Vai ser nada... É... Porque eu não tô gravando... Porque eu não tô fazendo... Não tô gerando conteúdo... Porque eu tô gravando um monte de coisa... Tô fazendo cat na Globo por exemplo... Que agora tem que tirar o tempo pra gravar... Uma vez por semana o cat... E aí gravo... Porta dos Fundos... Uma vez por semana... É... Fora os outros projetos... Aí tem campanha agora... Home Office né... Gravando dentro de casa com a pandemia... Muita coisa... Tu grava coisa dentro de casa? Desde a pandemia tudo dentro de casa... Uma coisa ou outra que eu gravei fora... É isso é verdade... Foi difícil essa adaptação... Porque o Porta dos Fundos mudou bastante o esquema né... Sim... Mas o Porta dos Fundos se adaptou com êxito a isso... Cara... Foi uma organização bem feita... Mas difícil né... Ligar uma câmera... Ser dirigido pelo Zoom... Como que foi pra você... O Rafael... Como você se sentiu tendo que... Porra... Porque... Como você falou... É outra dinâmica... Você não tá lá com os atores... É... Você precisa da resposta do outro cara... É difícil... Porque eu... Eu conversei com vários comediantes de stand-up... Você fez stand-up... Chegou a fazer stand-up pra carro... Essas paradas? Não fiz... Não fiz... Não fiz... Não fiz... Não fiz... Não fiz... Fiquei sem coragem de fazer... Porque eu... No palco eu dependo muito... Do que a plateia me dá de resposta... Ali na hora... Eu não sei se a buzininha ia me ajudar... Eu fiquei com isso na minha cabeça... Acho que ia atrapalhar... Primeira buzinada... Desculpa... Eu ia pedir desculpa... Porque a buzina já tá automática... É desculpa... E a buzina... No Carioca era... No Carioca era... Vim cá... Foi mal porra... Pera aí cara... Porra... Sem querer eu não vi porra... Que a gente só taca né... Carioca é isso... Vira direita... Essa... Caralho... Esse é o Igor... Virando direita... A gente já quer tacar né... Virando direita aqui... Tu fala... Olha ela aqui ó... E todo mundo... Ah... Filha da buz... Tem que dirigir lá no Rio... A hora boa de dirigir... É... Cinco horas da tarde... Na Praça da Bandeira... Bom... Ali é bom pra dirigir... Ali é uma delícia... Ali é uma delícia... Porra... Ali irmão... Se tu comer um negócio... Que não foi legal... As duas da tarde... E bateu as cinco... Tu tá fudido... Vai cagar no carro... Porque tu fica... Tempão parado ali... O carro não sai irmão... E bateu a dor de barriga... Não tem jeito irmão... E o pior é que lá no Rio... É foda... Porque todo mundo é malandro... Não tem um otário... Não tem um otário... E aí meu parceiro... Todo mundo joga na frente... Todo mundo... Joga na frente... Sai... Foi mal... Sempre tem um foi mal... Sempre tem uma parada... Sempre os carros... Estão quase se pegando... É bizarro... Já me pegaram uma vez... Eu tinha um Ford Ka... Azul... E aí eu tava... Eu tava... Indo assim... E um taxista... Falando no celular... Ele só jogou... O carro em cima do meu... Pegou em cima da minha roda traseira... E o Ford Ka é levinho... Quase que eu... Fui pro espaço... Que isso mano... Aí ele saiu... Ele foi embora assim... Foi mal... Foi embora... E é isso... Acabou... Só tem um foi mal mesmo... E isso quando os caras não fazem a merda... Ele fica puto cutititando... É... Me fechou ele... Tomando teu cu... E aí tu... E aí... Porra é chato... Que tu não consegue falar mais nada... O cara foi embora do... Descaraçado... Puta puta... Eu trabalhei... Eu trabalhei no mercado chamado Sendas... Tu conheceu né cara... Conheci... Tu não conheceu não... Eu sou de São Paulo... Tu é de São Paulo... Sendas tinha... Sendas tinha disco... Disco... Caralho... Meu irmão... E você não é velho... Mas você tá ligado nas paradas... Eu sou da tua idade porra... Eu sou da minha idade... Exatamente... Mas o disco é isso mesmo... Paz Mendonça... Paz Mendonça... Você conheceu o Dallas? O Dallas... Que era ali no Campinho... Cara... Olha só... Eu tô ligado no Dallas... Minha mãe não gostava de comprar carne no Dallas... Porque ela falava que eu sempre tava meio velho... A carne no Dallas já chega do suado... Aí já pensou... Ele falou assim... Não... Então o Dallas era da minha família... Imagina... Porra irmão... Porque os boi lá estavam velhos... Caralho... Aí eu fui... Eu fui marrequim nas sendas né irmão... É o cara que empacotava ali... Que botava as paradas e tudo mais... Aí esperava ter um dinheirinho no final... Aí a minha pessoa não dava... Tu disfarçava... Só acostava as costas aqui ó... Já é pô... Vai na parte dele... Cuidado na hora de atravessar... Só cuidado na hora de atravessar ali... Tá assim irmão... Caminhão vendo ali... Sei lá... Não tô desejando nada não... Mas pô... Trabalhei de muita coisa na vida cara... Muita... Ralação legal... E o que que você curte de som? Assim... Eu sei que você compõe música romântica... Tocou um reggae aí que tu curte... Mas e som? O que que você gosta de ouvir? O que que eu gosto de ouvir cara? Eu gosto de ouvir de tudo cara... Impressionante assim... Eu recebo muita coisa legal... Mas sabe um cara que eu amo... E que toda vez que eu escuto... Porque eu sou... Como eu falei... Eu gosto muito de música romântica... Mas tem um cara que eu amo... Chamado Vander Lee... Que faleceu... E... Quem que é Vander Lee? Eu não tô ligado não... Vander Lee é das antigas também... Bom, mineiro... Bom pra caralho... O que que ele tocava? Ele tocava... Uma música... Uma MPBzinha assim... Sabe... Tinha umas... Algumas músicas tinha uma pegada melhor e tudo mais... Mas muito romântico... Entendi... Romântico pra caralho... O cara visceral mesmo... Nas letras... E ele faleceu... E eu assisti um show dele... Mas é impressionante... Como é que toda vez que toca a música dele... Minha mulher já sabe... Que eu começo... E Coldplay também me emociona... É... E eu tenho vontade de aprender inglês... Só pra poder... Cantar as músicas de Coldplay certo no violão... E Vando... Vando tu fica... Vando... É... Vando dá um negócio... Um tesão... Uma coisa que mexe... Mas tem uns caras que assim... Eu sei uma música... Mas já acho muito foda... É o Seu Valença... Sim... Sim... Sabe... Tem uma coisa que... Caralho... Tem uma música maravilhosa... Tem uns caras muito fodas assim... Mas a maioria dos caras... Pelo que tu tá falando... A maioria dos caras que tu curte... É do Brasil mesmo... É... Eu curto muita coisa aqui... Acho maravilhoso... Como a gente tem uma riqueza de... E uma mistura... Porque eu tive esse privilégio de viajar pra Europa... E ver muita coisa legal... Muita coisa foda... Mas cara... É até clichê falar... Mas é a realidade... O Brasil é riquíssimo... Cara... Culturalmente... E eu acho que a gente realmente tem pouco investimento... Cultural assim... Né... A começar pela escola... Minha professora de música era fodona... Minha professora de artes era incrível... Que era onde eu me destacava... Essa independência de matemática não rolava... Tá fudido... Eu também nunca gostei de escola... Dificuldade... Meu professor de geografia da minha segunda quinta série... Que eu repeti a primeira e fiz a segunda... Foi maravilhoso... Que o que ele dava era mapa... Porque eu repetia em geografia no outro... O que ele dava era mapa... E aí eu botava um negócio no mapa... E aí... Um ponto eu falava... Pô professor... Valeu mesmo... Que eu só sei esse negócio do mapa mesmo... De resto... Se depender... Uma vez que eu era mais novinho... Meu pai tava no hospital ainda nessa época... E aí a professora perguntou... O que eleito? Eu... Porra... Isso eu sei... Isso aí eu sei... Falei o lugar onde o paciente fica... Chegou a engolir saliva... Porque sabia que meu pai tava doente... Ela... Não... Tô falando leito do rio... Afluente... Tudo mais... E eu sem graça pra caralho... Porque eu levantei a mão com a certeza de que tava certo... Falei... Leito? Ela é? Falei... Onde bota o paciente? Porque eu tava coisas do meu pai na cabeça... Vivendo aquilo ali... E a professora sabia... E aí ela... Hum... Rafinha... Não é isso? Não... Que depredo, caralho... Botei o maior medo de vibe pro professor... Meus amigos rindo pra caralho... Burro... Não sei o que... Só a professora sentindo que... Pô... Eu sei o que esse moleque tá passando... A gente tá rindo agora... Mas na época deve ter sido foda, cara... Foi foda, cara... A escola foi muito difícil, cara... A escola, porra... Briga... Nunca me envolvido em briga... Aí um dia o moleque na sala de aula... Não sei qual foi o problema... Que teve no negócio que eu falei... Porque as vezes o humor... Caminha muito pro sarcástico, né... Pro deboche... E ele se sentiu ali... Porra... Debochando a cara dele... Jair... Moleque de gente boa... Depois a gente ficou amigo... Alto pra caralho... Goleiro da escola... Vou te meter, ele a porrada hoje... Na hora do recreio... A turma... Êêêêê... Pessoal armava uma porrada... Aí pra mim eu... Vou te meter, ele a porrada é clássico... E aí já me angustiou, mano. Porra, do lado da menina que eu gosto rindo também, sabe? Porra, até você, Daena, porra. Na escola, pra mim, eu era o cara que ficava só na minha, quietinha, esperando pra poder ir embora pra jogar videogame. E te batiam? Te davam umas porradas, às vezes, cenas e cidades? Cara, no segundo... Eu estava no Friburgo até a oitava série. Da oitava série eu repetia a oitava série e eu fui pro... Esqueci o nome do colégio. E lá eu sofri um bullying meio pesado. Não chegaram a me bater, mas rolavam umas ameaças físicas, assim. Falaram que ia me bater, tal, não sei o quê. Mas foi rápido, passou. E aí, na escola, quando o Jair me ameaçou pra me bater, que estava preparado esse evento pra Hora do Recreio, que virou um evento. Cara, na escola, escola pública, dá comida, tem um almoço em escola pública, ali pro aluno, mas também tem a cantinazinha. Mas quem vai na cantina é a galera que é da escola pública, mas tem a condiçãozinha melhor de comprar uma pizza com um Guaravito, com um negócio lá. Saudade de tomar um Guaravita. Guaravita, um refri. Porra, comprou uma latinha de refrigerante com uma pizza, acabou. O maluco é rico. Mano, nesse dia, eu estava com o dinheirinho que minha mãe tinha me dado. Estou do lado de um moleque que era pequenininho, mas era à disposição da sala. Já desci no desenrolo com ele. Eu falei, pô, meu parceiro, nada a ver, né? Já ia querendo me dar uma porrada agora, pô. Na hora do recreio pra me desmerecer ele. E ele na pilha ainda, né? Pô, mas também tu deu um mole, irmão. Já era, vai entrar na porrada. Eu falei, porra, aí eu mexi com o estômago dele. Eu falei, porra, mas tá tranquilo. Vai lá comer a pizza. Quer comer uma pizza, irmão? Vai pagar? Falei, porra, claro, estou com dinheiro aqui pra pagar uma pizza. Ele já é. Falei, minha salvação, mano. Chegou, encostou. Falei, tia, faz uma pizza aí. Aí eu só tinha pra comprar uma, né? Aí veio a pizza, falei, qual é a pizza aí? Eu vou esperar a tua. Falei, não, irmão, nem estou com vontade de comer. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Falei, tô boladão com essa porra. Ele comendo a pizza, ele mandou pra mim. Vou deixar o Jair te bater, não. Falei, é mesmo? Não vai te bater, não. Já tava o moleque aqui vindo assim, do lado da campanha. Aí o moleque já tá lá fora já, vai entrar na porrada, hein? E voltou correndo. E eu, caralho, mano. Pô, me ajuda aí, ó. Eu já caminhando com o moleque, comendo a pizza. Acabou que cheio. Cheio de pizza aí, não. Chegando na meiuca da escola, olhando pro moleque. A galera em volta. A menina que eu gostava olhando. Aí o moleque. Não vai bater nele, não, filé da porra. Já chegou xingando a mãe, Jair. Não, por favor, não se mete, não. Se mete ou caralho. Já deu um empurrão nele. Tudo é atitude, né? Às vezes o cara pode ser grande, irmão. Mas atitude é atitude. Que isso, nem contigo. Não, vai bater no moleque, porra. Acabou essa porra. Falei, é, irmão. Pra que arrumar confusão? Acabou esse negócio aí. Pessoal, é, irmão. Você livrou, eu falei. Deixa a porra pra lá. E eu me salvei por causa de uma pizza no dinheiro que eu tava no dia. O moleque vem machigando, feliz da vida e você parou a briga, velho. Olha como é que eu me salvei, cara. É. Desenrolo. Rápido. Cara, esse é, na verdade, esse é o segredo da vida. Graças a Deus, eu nunca me meti, né? Esse é o segredo da vida, né? Sim. Porra, por que que eu ia tomar essa surra? Eu não sabia nem o que eu tava apanhando. E essa é uma porrada que você... Eu não sabia brigar. Eu ia ficar fazendo assim, ó. E tomando as porradas. Porque eu era isso, a briga. As minhas duas brigas na vida. Briguei com um menino na rua que começou a ter uma discussão de empurrão que pra mim é ser só empurrão. Pra que isso, Michel? Ele começou a empurrar o Michel. Para, Michel. Eu não sabia. E ele vindo chute, vindo soco. Eu falei, pra que isso, Michel? Porra. Que eu não sabia bater, cara. Eu nunca fui de briga. E o Michel me metendo na minha porrada, assim. Gostando de bater. Gostando de ouvir o barulho em mim, sabe? Ai, eu... Para, Michel. Já foi, já, irmão. Eu tinha medo de tomar gravata. Que eu acho que gravata é um... Deve ser pavorante. Gravata é humilhante, né? Gravata que o maluco vai apertando. E não tem ninguém pra salvar, gente. Dificilmente vem um maluco, assim. Não, os moleques... Você para! Os moleques ficam em volta ali. Aí, ó. Aí, 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 aí. No finalzinho, que tá quase desmaiando, é que vem um e você para, mas aí já deu, né? E geralmente, quando o cara se acha muito da porrada, mas se dá mal, ele sai dessa gravata... Pode levantar a câmera? Pode, pô. Esse maluco, ele sai da gravata... Assim, ó. É, não foge, pô. É, não foge, pô. Não foge, pô. É, quer 29, irmão? Não, não, não. Acabou. Quase morreu agora, pô. Senta ali, cara. Mas o maluco, quiete, briga, mas você entrou na porrada e nunca aceita. Você fica assim, olha. Aqui você é um sangue pra caralho. Pode, pô. Remeter ele. Posso morrer na gravata ali, pô. A gravata é muito covarde. Porque tu segurou aqui... Porque o cara pode até estar dando no teu estômago, mas o ar vai voltando e tu vai falando... Ih, acho que eu vou dormir. É, foda. Tu já brigou muito, assim? Não, então. Eu tô te falando, eu tive muita briga e tive duas que o Michel ficou me batendo e eu não sabia nem porquê. E a outra... E a outra eu me livrei, pô. Me livrou daquela, pode crer. Daquela. Falei, Michel, para, Michel. Tu tá doendo. Eu só fui brigar, mano. A dupla. Eu briguei uma vez na vida. Foi quando adulto. E foi uma coisa muito besta. Adulto? Sim. Caralho, que medo de adulto. Brigar adulto é foda. É muito mesmo. É adulto vem faca, às vezes vem arma, às vezes vem o negócio, né? Às vezes o cara te mete a porrada até tu morrer. Até tu morrer. Adulto é feio. Adulto não dá pra brigar. Eu só olho, cara. Mas você quer ver? Com certeza, parceiro. Tamo juntamos. Eu tenho medo. Não, mas tipo... E foi uma situação horrível, cara. Porque foi uma coisa besta. Foi uma vaga do carro, tu ligado? Eu parei tipo 2 centímetros a coisa do carro do cara. E teve porrada. E teve porrada. E a mulher do cara tava grávida, mano. Do lado do cara, velho. Isso, e a mulher nervosa, mano. Muito nervosa. Ficou chorando. Para! Foi horrível, mano. Tem uns caras que são muito... Horrível, horrível. Horroroso. Briga muito. Eu nunca... Tipo, sério mesmo. Nunca mais eu quero brigar na minha vida. Isso não é da hora. Não é legal, caralho, parceiro. Como é que tu não vai brigar, o palhaço? É, sério. Eu vou deixar sem me batom, cara. Vou espalhar a gravata, hein, porra. Vou te dar ali é muito nóis, né, cara? Vou te dar ali. Vai te tomar no cu, né? Tem esses palavrões, né? Vate. Vate. Maneiro, vou te meter ali a porrada. Vou te meter ali a porrada em tu, hein? Tu fica... É. Vai lidar. Ó, vou te meter ali a porrada em tu, hein, porra. Mas e aí, cara? Tu fala três vezes, né? Tu fala três vezes, né? Vai te meter ali a porrada em tu. Três vezes você tá lá na porrada. Caralho. Fala aí. Duvida aí, porra. Não, não, não. Duvida aí. Não, tá maluco, cara. Pô, entrar com esses papos torto aí, irmão. E uma vez que o moleque foi brigar, eu vendo o moleque discutindo no campo com o outro, tá do lado de fora do campo. E aí ele veio na atitude, o outro esperando ele pra brigar, né? Que tinha essas porradas que vinha se aproximando e começava socada. O que que tá vindo aqui, sabe o que ele me faz? Me tira a camisa no meio do caminho. Quando ele tirou a camisa e parou aqui, o maluco já foi dando na cara quando ele tinha a camisa aqui, Não, pô, como é que o moleque tinha essa de tirar no meio do caminho? Tirasse no campo, porra. Ele quase perdeu o cara, ele. Aí, irmão, agora que tu tá fudido... Futebol, ela é muita briga às vezes, né, também, né? Futebol tem. O cara não aceita às vezes tomar um drible. Sim. Sabe uma coisa que é sério no futebol? Quando você joga com os coroas, o coroa não acha legal você tomar drible de pessoa mais nova. Coroa não leva na boa, então não se faz isso. Tem um moleque que quer fazer coroa, aí toma logo no bandão. Eu vi acontecer. Coroa você tem que tocar na mão. O cara segurou a bola, irmão, não vai dar um lençol num coroa, pô. O cara que já gosta do futebol. É uma humilhação. Chega no coroa, aí, coroa, lençol. Já vem um tapa no peito. E aí, qual é a coroa? Pô, vai me dar lençol, pô. Sacanagem, respeito, Tevão. Sim, não, tá bom. Então tem um negócio de hierarquia aí, de futebol de... Pior que eu tinha um moleque que tinha um amigo bom de bola pra caralho. Ele até lembra um pouco todos que devem ser os olhos, não sei, essa cara aí de palhaço. Palhaço? Legal, eu tô trabalhando com isso, graças a Deus, né? Achei que essa cara meio que disforme aqui, todo mundo. Essa cara que tem meio disforme. Lembra muito você, assim, engraçado? É, na verdade, esse meu amigo, eu sei que tem um olho aqui na bichete. Eu vou vacilo. Falou com o rosto desenhado errado. É, Deus, tava de sacanagem. Mas não, o moleque era bom de bola pra caralho. E ele passava... E o pior é que ele era meio bom na porrada também. Então aí é foda. Quando comba, é foda. O Romário, né? O Romário é de mundo, pô. Ele era um filha da puta que corria pra caralho também. Então ele sempre era o filha da puta que tu não... Porra, é melhor não mexer com esse moleque aí, não. Ainda bem que ele era o meu melhor amigo, cara. Vinícius. Caraca. Melhor coisa, mano. Melhor coisa. E ainda, ó, esse moleque, ele tinha um Playstation, rapá. Eu jogava Playstation na casa dele. Cara, quando chegou o Playstation, quem tinha Playstation realmente era... O moleque tinha... O Nintendo 64. Eu achei ele... Não sei se eu posso falar disso. E o Nintendo Switch. Lembra que tu foi jogar um bagulho do Submarino pra ganhar o Nintendo Switch? Foi, foi, foi mesmo. Que aí o David Jones que ganhou? O David Jones que ganhou. Que aí ele até ficou falando assim, caralho, Rafael, é muito engraçado, cara. Ele ficou me zoando. Porra, cara, minha filha tá no hospital, cara. Vou esse videogame pra levar pra ela. Vou ter que ligar pra ela aqui. Pô, não vai dar pra ganhar, não. O cara aqui tá ganhando tudo, cara. Não vai dar. Então, sabe? Esse Switch hoje tá comigo. Ele ganhou pra me dar. Pau no seu cu. Foi? Que história foda. Ele te deu esse... Caralho, imagina. É porque eu tava muito fudido. Tava muito fudido. Eu já trabalhava com bagulho de internet, mas tava muito fudido. E aí eu não conseguia. Tão merecido, né? E aí eu não podia comprar o videogame, tá ligado? E ia sair um bagulho que... Que era o Mario Maker. Que eu fazia vídeo de Mario Maker no videogame anterior. Sim. Aí ele me deu o Switch pra eu poder fazer os vídeos de Mario Maker, tá ligado? Irado. Ele ganhou de tu pra poder me dar. Mas hoje você tá bem, né? Minha filha já tem que ficar pagando psicóloga que tem hoje. Sacanagem. Não, mas assim... Se não fosse o Switch dele lá, eu não sei nem se eu tinha sobrevivido. Olha aí. Porra, então foi pro lugar certo. David Jones, é verdade. Ele zoou o jogo de fã de um tempo aí. Aí teve uma treta dos dois. Teve uma treta dos dois aí. Engraçado. Besteira também. Mas tem isso. A internet tem um negócio que surge umas besteiras que não precisa, né? Sim. Umas tretas, umas paradas que eu fico... Caralho, meu irmão. Tem umas tretas que os outros inventam, que nem existe. Tem gente que gosta de umas tretas. Tem gente que gosta de falar da treta, né? Ah, treta é o que mais bomba. O Treta News é um dos canais mais bombados aí. É, que bomba, né? É, mas tipo... É um conteúdo que não é todo mundo que gosta, sabe? Pô, mas me conta aí. Tu saiu brigado, cara, do... Do Parafernalha? Do Parafernalha. Não, não saiu brigado, não. Porra, tô tentando pescar uma treta aqui. Não, deixa eu ver se eu tive treta com... Não, Parafernalha eu não tive treta. Eu nunca tive, acho que, treta na vida, cara. Com gente, nem artista, nem nada. Mas no Parafernalha eu não saí brigado. No Parafernalha eu saí na boa, o pessoal ficou meio triste, assim. Pô, tá saindo, caramba, tudo mais, não vai. Mas eu fiquei na hora, no momento, era uma oportunidade, de fato, ali. Eu vi o que ia acontecer. Mas saí de boa com eles. Depois eles ficaram muito chateados comigo, porque eu numa... Numa piada que não foi legal, que eu mandei num programa, eu meio que zoei o Parafernalha, assim, sabe? Era uma piada, mas deu uma zoada. E eles sentiram, porque não era muito do meu feitinho fazer isso, assim. Eu sei que era uma piada. Foi de mau gostozinho, porque tava falando da empresa. Mas não precisava eu ter feito, realmente. Não precisava eu ter feito, porque... Como eu tava com o elenco do Porta dos Fundos, isso tomou uma... Proporção. Uma proporção maior por conta disso. Aí, para, é assim, tá desmerecendo o lugar onde tava, mano. Caralho, mó cruzão, mano. Maluco, tá com os caras, agora tem que zoar a gente. Aí, aí, vou te pegar lá fora da festa lá. Vou te arrebentar, safado. Vou pegar lá. Mas eu sou muito grato, pedi desculpa a todo mundo. Falei, gente, infantil, fui garotiei, brinquei errado, de impulso e tudo mais. Tu cresceu em realengo? Nascido e criado em realengo, graças a Deus. Então, você falou que teve uma infância pobre? Pobre, pobre. Não cheguei a passar fome. Beirei ali, cheguei a olhar e falei isso. Acho que hoje, mas pobre. Meus amigos também eram pobres. Meus amigos eram pobres em nível 2. O que é o pobre em nível 2? É o pobre que tá numa situação um pouco melhor. Como? Que tem o Mega Drive. Que tem o Mega Drive. Que tá sentado no... É, que tá sentado no campinho de futebol assistindo um jogo. Aí, alguém fala assim, rapaziada, vamos lá comer um cachorro quente? Só isso. Vambora, Felipe, vambora. Thiaguinho, Robson, Russo. Vambora, Duguito? Rafael, não. Rafael, não. Rafa, não. É pontável pra mim. Rafa, vambora. Não tinha um puto no bolso pra comer um cachorro quente. Só que quem é pobre sabe que a gente responde na hora. Já jantei, rapaziada. Já o quê? Já jantei, já. Pô, mas são 4 e meia da tarde ainda, irmão. Não é que minha mãe não faz café da tarde, não. Já janta, já. Aí vem a pior proposta da vida. Vamos lá com a gente, então. Aí tu vê teus sete amigos comprando um cachorro quente. O moço pergunta pra um deles, põe batata palha? A gente nem quer responder. Sai da gente. Põe sim. Põe, põe, põe. Que tu sabe que tu vai pegar um pedacinho de cada um depois. Aí a galera fala, vai comer não? Falei, só um, só um, só um diaquinho de cada um aí já, já resolve. Então, mas tu agora ganhou uma grana. E aí, como que foi, pô, dar uma moral pra tua família, assim? É muito legal, assim, ver meus amigos, porque eu vejo que eles se sentem realizados em mim. A galera se sente realizada em mim. E eu vou pra minha casa com eles, e aí tem uma piscina, uma churrasqueira. Eu adoro ficar fazendo churrasco, os moleques da piscina, a gente lá. Sua mãe tá morando com você agora? Minha mãe mora no mesmo condomínio que o meu. Foda. Tá pertinho de mim. Mas peraí, da casa da Barra ou da casa do... Da casa de Campo Grande, minha mãe mora lá comigo também, que é um condomínio maravilhoso, que eu moro em Campo Grande, gostoso. E a casa da Barra que eu alugo, eu fico mais de final de semana e fico gravando também lá. É uma casa muito gostosa de ficar boa pra gravar, pra fazer as coisas que eu tenho feito pro porto e tudo mais. E também pra ficar... Tu alugou pra isso? Eu aluguei pra isso, cara. Eu aluguei pra isso. Eu não... Eu tinha entrado a pandemia. Eu não queria... Eu gosto muito de viajar, não ia dar pra viajar e tudo mais. Ficar na rua. E eu tenho uma casa gostosa pra ficar, pra ficar fazendo churrasco, ficar com meus amigos, que é o que eu preciso pra fazer, assim. E os meus amigos de Relengo vão pra lá. Eu tenho contato com eles ainda, então é muito gostoso isso. O Campo Grande tá longe pra caralho. Em Barra é longe pra caralho. O Campo Grande é longe pra caralho. É porque tu tá com a referência ali de... Do centro, porra. Do centro. Tu tem a referência do centro. Porra. Pra mim é longe do centro, porra. O centro é longe pra caralho. A gente tá pertinho do outro lado, meus amigos. Mas, cara, quando eu vou gravar no Porto dos Fundos, que é lá em... Era em Botafogo e agora tá no Maitá. Porra, meu irmão. Aí é uma hora e pouca pra voltar, quando a gente gravava no estúdio lá. Já peguei três horas de trânsito. Tranquilo. Você não esquece a vida. Três horas pra voltar pra casa. Mas, cara, eu não consigo sair da Zona Oeste do Rio, cara. Como é que é o caminho de o Maitá até Campo Grande? Longe. É longe. Porra, tu pede Uber e o cara fica felizão. Se ele já botou a cartinha pra voltar... Cara, irmão, tô indo pra lá. Eu falei, imaginei. Porque ninguém aceita a corrida se não for isso. Não vale não, irmão. Se bobear, tu pegou com o meu irmão já. É mesmo? Tem o meu Uber lá? Meu irmão tava de Uber lá. Não sei se ele ainda tava. Ah, com certeza. Pego muito. Ando muito, cara. Ando muito. Aliás, fica a dica aí. Quisera ir fechar o negócio. Tipo, fora da pandemia, qual é o rolê que você curtia fazer? Tipo, sair assim... Cara, minha esposa gosta muito de música sertaneja. Então, tem um... Lá na Barra Tijuca tem um bar sertanejo. Que é padano. Que é muito maneiro, assim. Minha mulher ama. É o tempo inteiro sertanejo. E é isso. E tu não aguenta mais. Dá o papo reto. Não, eu gosto, cara. Eu tenho muitos amigos de sertanejo hoje também. Mas eu gosto. Componho muito sertaneja. Aliás, o W Moreira, que é o menino que fez o filme Os Dois Filhos de Francisco, eu conheço dessa época também que eu tô começando a carreira. Ele me leva pra Record pra poder acompanhar o negócio com ele. E o primeiro CD dele com 13 faixas, 12, eram minhas. Caralho. E era o Sertaneja. 12? 12. Me dá o violão aí, Sérgio. Tu compõe pra caralho, então. Ele transformou essa música, inclusive, eu fiz com uma história da vida dele. Ele tava na casa dele, ele viajava pro Rio de Janeiro pra poder gravar a novela Bicho do Mato. E eu falei assim, cara, é uma oportunidade. Ele, Rafa, eu tô fazendo o meu CD. Falei, pô, irmão, vou comprar uma música. Bota uma música minha aí. Acabou que entrou uma porrada que eu já tinha antes. Eu falei, vou comprar uma música com a história da tua vida. Você vem gravar aqui, deixa tua namorada lá e tudo mais. Vou fazer uma música. Cara, fiz da noite pro dia e ela veio mesmo, mas eu tava mais naquele na intenção de ter uma música no CD. E essa música aqui, ó. Diga a ela que ainda essa noite eu volto E que as lágrimas caem em saudade eu não posso conter E que a cada segundo que passa eu esbarro no azul dos teus olhos E na parede a foto do beijo entre eu e você Tá difícil suportar a dor que há nessa distância que me faz sofrer Encontrei amigos, sorrisos e aplausos, mas cadê você? E agora me pego sentado debruçado sobre a viola Quem foi que disse que homem não chora? Só chora quem ama como eu amo você Caralho, moleque, aí? Maneira! O cara é brabo, mano. Abraço W, saudade, irmão. Maneiro, maneiro. Cara, nessa conversa o que eu fiquei mais impressionado é o seu talento musical, velho. Pô, obrigado, cara. Sério, velho? Obrigado, então é isso que eu quero dar. Vou começar uns projetinhos musicais aí que eu acho que fluem. Eu não quero me lançar como cantor. Eu não acho que eu sou o cantor, nem tenho essa disposição, energia pra cantar que exige de um cantor mesmo que é muito puxado. Muito mais puxado, acredito eu, do que a vida de um ator que também é cansativo. A gente rala, faz show, viaja, campanha e tudo mais. É muito puxado. Você vê o Pabllo, Pabllo, Pabllo é uma loucura se tu vê a vida. É uma loucura. Mas o cantor, teu negócio, cara, de estrada, de não dormir, de uns aviões que eu não pego, por exemplo, uns jatinhos que tem que ficar pegando. Esquisito de pousar, pelo amor de Deus. Nossa, tem uns caras que isso fez. O Anok quase morreu, o César Minotti que tava aí quase morreu também. O que melhorou um pouco o meu negócio com o avião é até interessante. É um canal no YouTube que não sei se vocês chamaram o cara, chamado Lito. Porra, tá chamando, cara. Chamou? Tá pra caralho. Que cara maravilhoso. Fica meu beijo pro Lito. O Lito é foda, aviões e músicas. Aviões e músicas, maravilhoso, maravilhoso. Tu assiste o cara, eu vou falar, pô, vou comprar uma passagem agora de caô pra poder ir pra Goiás e voltar. Eu vou fazer essa porra. É, o Lito é muito foda, cara. É muito bom, mano. Tem muito conteúdo, cara. De caô. Vou ver agora só de caô. Vou pousar, fica um tempo no aeroporto. Como uma pamonha, pousei em Goiás, né? Tem um pão sem comer pamonha. No Rio de Janeiro até vem de uns caras. Tem um pequeno de carro da pamonha no Rio de Janeiro. Cara, lá... Lembra? Os caras passavam assim, ó. Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein? Aí vai o áudio do cara falando com a pessoa, né? Vai, pamonha fresquinha. Vai não? É, dois aqui, uma foto. É bem assim. Tá bom? Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein? Não é um rapaz ali na corra. Cuidado aí, vai atravessar, tá bom? É, pamonha, bom! Caralho, como é que ele faz isso, cara? É, é pamonha, pô. Carro da pamonha. Tinha um cara... Tinha um cara que vendia... Ele entrava lá no... Subúrbia foda, irmão. Tinha um cara que vendia strume, meu brother. Caralho, strumei! De relengo, quem é de relengo vai saber. O cara vendia strume pra poder botar na planta e tudo mais. Cara, literalmente vendia merda. Vendia merda. Sim. Ah, strumei! Era assim que ele falava, mano. O cara da vassoura, relengo também. Elva Soreirão! Chamada dos caras. Ei! Primeiro tinha um ei. Elva Soreirão! O cara mandava. Em relengo, tinha um cara que amolava a faca, alicate, essa coisa. Era um amolador. Irmão, criaram... Uma parada no cara. Criaram uma... Uma história, como é que se diz? Uma lenda? Aham. Criaram uma lenda que o cara, toda vez que tocava... Porque como é que ele avisava que tava na área? Ele parava a bicicletinha dele, o mesmo negócio de amolar, ele botava e fazia um som. Uuuu! Caralho! E era bem assustador mesmo. Mas isso era ele avisando, foi o som que ele escolheu pra poder avisar que ele tava ali o amolador. Aí o pessoal levava a faca, levava alicate, amolar mesmo, assim, um senhorzinho. Irmão, falaram que toda vez que tocava esse som, morria alguém. O cara começou a ser proibido de entrar em alguns bairros assim ali de relengo. Caralho! Vai, irmão! Vai tocar essa porra aqui não, hein! Oi, meu brother! Um senhorzinho já! Toca essa porra aqui não, hein! Ó! Cara da alicate! Só a mola só! Essa porra tu não toca, não! Que o pessoal começou a inventar que toda vez que o cara fazia o... Uuuu! Ó, morreu alguém, irmão! Ó! Morreu alguém! Tinha gente que puxava oração, caramba! Tava em casa da boa cozinhando, hein! Uuuu! Ai, meu Deus, meu pai! Guarda meu coração nessa hora, o amolador tá aí por perto. Alguém que... Alguém leve logo uma faca lá pra ele parar com esse som. Na moral, eu não... Queria ouvir esse relengo maravilhoso. Relengo tem MC Magalhães. Tu naroblize! Magalhães! É, tá ligado! O César Maia, ô! Quebra firma! Todo mundo durou! Na-ra-na-na! Moleque, o cara é apaixonante! Raminha Cachá! De bombole! Magalhães, cara! Cara, é muito bom, cara! Por isso que eu falo! Eu sou fruto do meio mesmo! Eu sou fruto disso! Tinha um cara que ia vender coisa lá na minha área. O cara vendia aipim, vendia as paradas e ele chegava assim... Uai-pim! Isso! Uai-pim, aê! Uai-pim! Uai-pim é o Ki-a-bu! Uai-pim! E eu não entendia o que ele falava nesse... Ó, o Ki-a-bu! Ele falava tudo errado! Uai-pim é o Ki-a-bu! Aí eu ficava... Que porra é essa que esse cara tá falando? Não, porque ele não fala... Assim, tu nem entendia que era o Ki-a-bu! Pra mim é... Uai-pim é o Ki-a-bu! Eu ficava... Que porra é essa? Tu lembra disso, Serginho? Não? Não lembro! Caralho! Da Ignacio Sight, Airbnb... Imagina o cara contando essa história! Cara, é... Pois é! A zona norte do Rio, a zona oeste... Lá tem uma história muito louca! A zona oeste tem uma história dessa! Mas eu acho que isso faz ser... O carioca... Por isso que eu acho que o carioca é carismático, entendeu? Eu acho que quando você... Eu acho que o ser humano é moldado na dor, na minha opinião! Sim! O sofrimento faz a pessoa! E quanto mais você sofre, você tem que... Você tem que passar por barreiras psicológicas! Pessoas que não sofreram, não tem que passar! Tem que passar! E isso engrandece o homem, na minha visão! Isso te dá uma... Isso te coloca numa posição que você começa a entender o outro muitas vezes! É! Por exemplo, se eu... Não tivesse passado as dificuldades que eu passei na vida... Se minha carreira de... Assim... De exposição gigante mesmo que teve com Porta dos Fundos... Não fosse com 30 anos! Se eu não tivesse escutado tudo que eu escutei com os artistas que eu estive... E... Vivendo o que eu estou vivendo hoje... Eu seria uma outra pessoa! Com certeza! Se eu não sou de Realengo... Se eu não fosse... Fosse nascido em Realengo... Se eu não tivesse perdido uma loja, ter tido dívida... Porque você começa a entender o que o outro está passando! Você começa a ter um cuidado! Você não sabe o que o cara está... Está vivendo! Sabe o que é começar uma carreira! Teatro te dá isso! Sou muito grato! Aluna cultural Gilberto Gil... No bairro de Realengo... Meu professor Eduardo Monteiro... Que eu cheguei lá... Eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade! Falei... Eu quero fazer uma aula! Que minha mãe que falou... Não, vai lá! Eu falei... Mãe, não tenho dinheiro! Não tenho dinheiro, mas você quer fazer! Você não quer fazer? Pergunta para o professor... Você pode fazer uma aula gratuita! Vê o que vai acontecer! Dito e feito, irmão! Falei... Professor, não tenho aula... Não tenho dinheiro para fazer! Mas queria fazer aula! Vê como é que vai ser! De repente, depois eu consigo gastar o dinheiro! Não! Faz uma aula com a gente hoje! Fiz uma aula! Um exercício! Ele curtiu meu trabalho no exercício! Ele falou assim... Você vai fazer parte da minha companhia teatral? E aqui você vira bolsista! Não precisa pagar, não! Nunca paguei o curso! O cara salvou a minha vida, irmão! O cara salvou a minha vida! O Eduardo Monteiro era aluna cultural! Que eu tinha acesso! Porque era acesso para gente na cultura! Porque se dependesse de ir para um show na Zona Sul... Não tinha dinheiro para outro lugar! E tinha uma aluna cultural que levava... Que já levou o... O Skank, sei lá! Levou... Lois Hermanos! Lois Hermanos do lado ali! Caralho! Queria vir onde o Lois Hermanos! Foi na aluna! Foi na aluna! Sabe? Muita gente assim, cara! Que você via, cara! 25 reais! Porque tinha que ser barato o ingresso! E aí tinha um teatro! Eu não tinha dinheiro para pagar um teatro caro! Um curso caro de teatro! E eu tinha aluna do meu lado! Falei... Caralho! Salvou a minha vida! Então ali a Zona Oeste, cara! Porra! Foi muito importante para mim! Foi muito importante! E assim... É muito diferente! O pessoal pensa assim... Pô, o Rio... Fala do Rio como se o Rio fosse a Zona Sul, tá ligado? Sim! Mas o Rio não é! Na verdade, aquilo ali é a menor parte do Rio! Tipo... 20% do Rio está ali na Zona Sul! Sim! O resto mesmo acontece para lá do túnel! Exato! E tem muita coisa... Realmente... É uma outra vida! É outra vibe! É uma outra vibe! Um outro clima! Um clima legal até de coisas! De restaurante que você vai! E de tudo! De tudo! Mas tem uma riqueza muito grande também para o lado! Tem uns amigos da milícia e tal! Tem uns amigos lá! Mas tem uma coisa muito rica no subúrbio realmente, cara! Que é pouco explorada assim! Pouco... É... Enfim! Eu acho que deveria existir um valor maior! Mas aí a questão também... É... Política! De falta de investimento! De um olhar que não existe! É... Rio de Janeiro é muito foda, cara! Tem muita coisa incrível! Meu irmão! Arraial do Cabo! Água azulzinha! Lindíssimo! Porra! Bonito pra caralho, meu irmão! Mas a galera fala lá de Fernando de Noronha! Que é incrível também! Mas meu irmão! Arraial do Cabo! É bizarro de lindo assim! E parece que não tem a mesma potência, sabe? Como... Porra! Poderia ter pro... Pro mundo, sim! Deveria ter! Ilha Grande! Já foi Ilha Grande? Porra! Ilha Grande é foda! Ilha Grande é foda! Eu só não fico muito tempo porque eu sempre passo mal! Não sei o que acontece que eu piso e Ilha Grande... Paira sobre mim um espírito que fala assim ó... Fica só dois dias, tá irmão? No terceiro eu vou infeccionar teu estômago! Porque eu sempre passo mal! Ilha Grande começa... No terceiro dia eu tô vomitando de arreias baradas! Que medo! Mas eu amo Ilha Grande, mano! Amo! Ilha Grande é lindo demais! Morando ainda e depois quando eu casei a lua de mel foi lá, tá ligado? Delícia, porra! Delícia! Minha lua de mel foi... Duraça, né? Vagabundo vai pra... Vagabundo vai pra Paris, o caralho! Eu vou pra Ilha Grande! Eu passei a minha lua de mel em Penedo! É? No Rio! Conhece Penedo? Nunca fui! É uma... Comunidade finlandesa, né? Assim, né? É Natal o ano inteiro! É sempre enfeitado por Natal o ano inteiro! E muito gostosinha de comidas e de enfeites! Que era uma cidade deliciosa! Passei minha lua de mel lá também! Bem baratinho de ficar! Bom de ficar! Clima gostoso! Entendi! Não, lá Ilha Grande eu fui... Desculpa! Não, eu fui pra Ilha Grande porque no dia do meu casamento lá teve aquele lance que os caras sempre fazem lá que é de ir cortando a gravata ali, dar um dinheiro caralho, tá ligado? Boa! Aí eu peguei... Pô, deu um dinheiro aqui, caralho, que eu nem tava contando! E eu vou dar rolê de lancha, rapá! Papo de traineiro é o caralho! Papo de... Traineiro é porra nenhuma! Vou ficar vomitando essa traineira, irmão! Qualquer traineiro é ruim pra caralho aqui, ó! Você fica aqui, ó! Não vou passar a mão, não é possível! Demorra a lesão de lancha! Foi maneiro! Foi maneiro! Cara, quando vem isso é muito ruim, né? É muito triste tu vomitar, né, cara? É muito triste! Nossa! Vomitar dói, pô! Eu sofro muito com vomitar! Eu não acho que vomitar maneiro! Tem gente que tá passando mal e fala... Dá licença! Ai! Bota tudo pra fora! Eu acho porra! Cara, tinha um moleque na escola que o moleque tinha o superpoder de só vomitar o que ele queria! Ele fazia assim, ó! Eu botava pra fora, moleque! Então assim, o moleque... Tinha uma habilidade do usorcista, maluco! E assim, a gente sabia, mas os professores não sabiam que o moleque tinha essa habilidade! Daí era, pô, quero dar uma vadiada! Professor, eu preciso ir lá fora que eu tô passando mal e vomitar! Ih, vai vomitar o que? Eu botava! E o moleque tinha um preparo, né? Que deveria ser assim... Olha como é que eu faço, galera, ó! Quer ver? Agora sim! Vou vomitar em... É a técnica, é a técnica! Vai! Tu vê que tem alguma coisa no corpo do moleque! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Quer ver? Cês viram, pessoal, o que aconteceu? Caralho! Irmão, entrou alguma coisa no teu corpo! Tá vendo? Eu fico pensando merda o tempo inteiro! Cara, eu sou... Já imaginei a cena! Cê falou que não gosta de vomitar, eu sofro muito com estômago, cara! Eu vomito pelo menos umas três vezes por semana! Não, isso tem... Sério, é um... Mas você já fez endoscopia? Eu fiz uma vez, falou que eu tenho hernia de ato! Mas é que eu sou burro, tá vendo? Ah, minha irmã teve hernia de ato! Você tem que fazer um tratamento maneirinho de... É, o exameprazol, né? Exameprazol, né? Porque tem cura, pô! Tem cura? Tá aqui, tá aqui, tá aqui! A cura é tipo... Quando eu como muito, bebo Red Bull pra carão... É, energética não pode, café... Tem que dar um tempo... Sabia que às vezes é um tempo pra poder curar? Que você tira tudo e você melhora, irmão? Sim, sim! Às vezes é! Inclusive, a maconha tava me fodendo! É! Eu tava fumando tanto que o meu pulmão, ele tava ficando resinado... E aí quando eu dormia à noite, a resina, ela se acumulava... Perto aqui da traqué e me dava muito enjoo quando eu acordava! Eu acordava vomitando todo dia, praticamente! Melhorou isso? Melhorou, cara! Melhorou! Eu diminuo! Cara, os caras falam... Maconha não faz mal! Mano, tudo em excesso faz mal! Tudo em excesso faz mal! Faz mal! Maconha pode fazer mal! A própria alimentação assim... Comer porcaria à noite e aí você vai deitar... Acabou, mano! Nossa, isso pra mim é o crime! É o crime! Vai queimando o teu esôfago... Eu tive esofagite! Tive esofagite! É quando o esôfago fica... Fica zoado por conta do... As células... Elas mudam, né? Pra aguentar a acidez da parada! Pra aguentar a acidez, mano! É bizarro! Não teve isso! Isso é muito ruim, mano! Não, eu tô tomando de novo agora pontoprazol, porque são ciclos, né? Aí você volta, toma de novo pra dar uma melhorada... O que o seu médico falou pra você? Porque eu odeio ir no médico! Não, você tem que fazer uns examesão mesmo pra poder cuidar e tu ver que vai passar, cara! O médico falou que é um tratamento mesmo de um tempo que vai regularizar a alimentação, evitar muita gordura um tempo... Gordura fode! E comer à noite! Comer à noite que é o grande lance! É isso eu tô... Tá, isso eu tô fazendo... Isso tem melhor... Não, isso você não tem que fazer! Não, não! Fazendo tipo... Imagina isso que eu tô fazendo! Tô comendo hambúrguer! Não, animal! É o contrário, cara! Porra! Não, não! Eu percebi! Quando eu comi à noite, eu vomitava de manhã! Era isso! Sempre! Porra, tadinho! Não, irmão! Vai fazer endoscopia! A primeira foi traumatizante? Você não apagou? Foi... Eu apaguei... Então, mano! Eu apaguei! Só que aí os caras falaram que eles tiveram mais uma dose... Tem que dar! Pra tu apagar mais, porque tu não pode se mexer! Cara, endoscopia é bonzão, moleque! Eu sei que eu acordei muito chapado! É! Eu acordei chapadão maneiro! Os caras me deram bagulho! Aí eu apaguei e acordei no mesmo lugar! É! Tá ligado? Aí levanta, querido! Já foi, já foi! Aí tô eu e tá minha mulher, né? Aí beleza! Aí levantamos aqui assim... Aí eu tava rindo antes! Eu tava rindo dos caras recuperando do lado do chapadão! E aí ela falando que eu não sabia... Eu... Querendo apertar, chamar o elevador na pilastra! Fazendo uns bagulho assim! Você fica malucão, meu! Você fica malucão! Aí ela falando que eu tava dentro do carro me declarando pra caralho! Porra, te amo muito! Não tem noção! Eu... Eu distribuo ingressos e eu falo... Pode lá chegar na bilheteria! Aí dou o nome do meu produtor! Chega lá e fala! Quero ver todo mundo me assistindo lá! E minha mulher fica me apertando! Calma, amor! Não sei o quê! Que é onde todo mundo ia! Eu já fiz colonoscopia! Que também é importante! Colonoscopia! Qual é isso? É pelo... É pelo... É endoscopia pelo cu! Eu acho que talvez eu tenha feito uma vez já! Porque o intestino, o câncer, né? E você... Mais ainda tem que fazer quem já tem histórico na família! E quando a galera começa a sentir é porque já fodeu! Já deu merda! Entendi! Então tem que fazer esse exame! E esse exame também o preparo é meio ruim! Porque tu fica cagando pra caralho! Tem que ficar limpo! Pra fazer! Mas depois também tu toma anestesia que é igual a endoscopia! É um porradão! Só que com a minha foi difícil! Porque eu lembro que foi o seguinte! Aí eu potei a roupinha! Tu já é meio mole! Com aquela... Com a bunda de fora! Cagou pra caralho! Tá com a bunda de fora! Mas vem cá, querida! Aí tu senta! Deita! Fica de lado! Olha, a gente vai te anestesiar! Tá bom! E bota o negócio aqui! Fura! Aí tu já tá meio mole! Aí a anestesia começa a chegar! Tu vê que a anestesia tá vindo! Né? Aquela moleza boa! A última coisa que eu ouvi! De lado! Pra pessoa que fazia o exame! Foi assim! Não é aquele menino dos vídeos? Que merda! Eu ataguei! Eu tô muito preocupado com... Será que eles gravaram ali? Onde tá meu cu, sabe? Nos grupos da endoscopia? Caralho! Aqui é o cu do menino do Kat! Aqui é o cu do menino que faz labor! Isso... Isso é uma parada foda, né? Como que cê tá lidando com... Eu não sei se eu não tô... Claro que gente! Que eu não tô falando que vocês fazem isso assim! Mas é engraçado! Mas é engraçado pensar que a menina na hora... Ele mesmo! E ficar mexendo com a minha cara assim, mano! Marcos! Vem aqui isso! Né ele! Né ele, não! Caralho! É ele mesmo, cara! E pior que tem um cu engraçado também! Imagina! Tira a foto do cu dele aí, pô! Aqui, ó! Aí, ó! Quero ver se você adivinha de quem é esse cu! Rapaz! É o Portugal! Morreu! Olha assim, Marbono! Imagina! É engraçado! É engraçado imaginar! Eu vou deixar! Deixa esse vídeo aí, pessoal! Só não joga na internet! Como que tu tá lidando com essa parada aqui? Tu agora é famoso, cara! Porra! Tu tá... E aí? Muda pra você? Pra mim sempre é uma... É uma coisa nova! De verdade! Não tô sendo... Ah! Mas pra mim é sempre muito louco ser reconhecido! Mandar mensagem pra algumas pessoas que choram quando recebem um vídeo! É sempre muito doido pra mim! Aonde incomoda é às vezes que eu tô mal, não tô legal e as pessoas às vezes não entendem! Aham! Sabe? Uma vez eu tava mal de chorar e eu tô caminhando na rua chorando! Fiquei mal por conta de uma situação e o cara... Fala, Portugal! E eu... Pô! O cara não... Tadinho! Não é obrigado a saber que eu tô mal! Eu mandei pra ele... Fala, irmão! E ele viu que a lágrima tá caindo ali! Tá chorando, irmão! Ah, pô! Você chorando! Aí... Sabe? Gente que não entende! Tá chorando, pô! Dá um sorriso aí, meu irmão! Pô! E eu... Porra, triste pra caralho! Ou então querendo comer, né? E o cara sem noção que me olha de longe! Às vezes eu tô no shopping, o maluco olha pra mim e fala... Ah, não! Não é possível! Qual é, filha da puta? Altão no shopping, mano! Que porra é essa? Qual é, cara? Minha mãe aqui, cara! Eles param muito pra comer junto! Meu Deus! Pra comer, pra entrar no restaurante, me pega! É! Nossa! O Igor pira com essa porra muito, assim! Mas o Igor, ele é deselegante! Ele... Tu pira com essa parada? Não, não sou deselegante, não! É, sim! A galera olha e fala... Não, vai comer aqui? Não, o bagulho é assim, por exemplo... Tô sentado comendo aqui! Tô sentado... Isso é porque já aconteceu algumas vezes, tá ligado? E é... Pô, eu tô comendo aqui, tá ligado? Aí tem... Tô com a minha filha! Aí chega um moleque... Ué, bora tirar uma foto! Aí eu... Caralho! Tô com a boca cheia, irmão! Uhum! Caralho! É... É uma falta de respeito, na minha opinião! Sim! Sim! Tá ligado? E aí eu... Porra! Pô, todo mundo que chega pra falar comigo assim, eu dou uma zoada, não é? Os caras... Sim, sim! A gente foi no banco, aí o moleque... Caralho! O moleque parou na rua assim... Caralho! Nossa, que maneiro! Pode tirar uma foto com vocês e tal! Eu... Pô, parceiro! Eu não tiro foto com gente feia! Ou então... Eu não tiro foto com o moleque! É... É isso, é isso! É... Falando de bagulho assim, tá ligado? É isso, a gente manda... Eu colo e falo... Pô, meu... Claro que eu tiro cada foto, é 7,50, meu parceiro! Que eu vivo nisso aí, né? Eu falo... Não, tá barato! Tá barato! Teve uma vez que eu mantive! Eu falei... Já é, pô! Cadê? Olha o cara a foto! Eu falei... Ué... E 7,50, irmão? Aí eu vi que a pessoa começou a mandar aquele sorriso que... Que é quase... Que a pessoa tá achando que é verdade... Ai... Eu gosto de chegar nesse ponto que eu falo... Todos soando! Vambora, pô! Tira a foto aí! É muito bom! Sabe qual é o de leve pra dar aquela... Aquele assistinho? Teve uma vez que o cara falou... Vem cá, irmão! Tu é Rafa Portugal, né? Eu falei... Cade, todo mundo fala isso, brother! Aí o maluco foi e travou! O HD, na hora, travou, meu irmão! Do maluco, maluco! Eu falei... Caralho! Todo mundo fala isso! O tempo inteiro, né? Até a voz eu falei... Pois é! Valeu isso aqui, mamão! Caralho! Falou que... Já saíram! Já foi embora! Falou que saíram! Da cabeça ali tava muito ruim! Caralho! Porque eu já tenho uma coisa de muita gente que parece comigo! Eu já recebo isso o tempo inteiro! Tem objeto que parece comigo! Tem um quadro! Tem um quadro bíblico da Santa Ceia de um pintor antigo! Que o cara que tá falando com Jesus sou eu, mano! Sou eu! Tenta achar isso aí na internet! Que é Rafael Portugal, quadro Santa Ceia! Mano! Vai ser que nem o Ken Reeves! Os caras vão pegar um cara antigão lá e falar... O Rafael Portugal é imortal! Ele está vindo para sempre! É, cara! Eu vou encontrando o Elano, por exemplo! Parece comigo! Aí, pô! Quero até fazer um encontro do Elano! Mas é muito isso, cara! Quando eu era moleque, eu passei com isso antes de ser famoso! Mas um cara que atravessou a rua e queria me bater! Queria brigar comigo! Caralho! Falou, qual é, Alessandro? Fala agora aí, Alessandro! Falei que é Alessandro, cara! Meu nome é Rafael! Que é Alessandro que você está falando! Estuda aqui no mesmo colégio que tu, irmão! Aí ele foi! Foi caindo na ficha dele! Aí ele teve certeza que não era o Alessandro, mano! Olha isso! O cara arrumou confusão com uma pessoa! Que nem sabe direito com eu! Parecia muito com o cara! Sentado num ônibus assim, ó! Ih! Olha o neto da Dona Júlia! E eu estou procurando o neto da Dona Júlia! Porque eu não sou o neto da Dona Júlia! Sou o neto da Dona Jandira, moço! Neto da Dona Júlia! Eu falei, não! Ela, ué! Falei, não! Eu falei, não sou não, o neto da Dona Júlia! Eu parei essas pessoas! Isso é um perigo, cara! Isso é um perigo! Ainda bem que eu fiquei famoso! Imagina o cara me encontrando! Caralho! Olha quem está aqui, ó! Filha da puta! Ei, irmão! Não sei! Errou lá! Matou, mas errou, hein! Porra, matou erradão! Qual é o nome da pessoa? Tu não, Júlia! E eu falei, Rafael, porra! Rafael, porra! Hoje é só ter perguntado! Maluco, porra! Muito afobado! Esse cara é maluco! Chama a ambulância, hein! Pelo menos, irmão! Leve a identidade aí pra tu ver, porra! Burro pra caralho! Agora pelo menos só vão pedir pra tirar uma foto, filho! Né? Pelo menos agora vão encontrar um cara que parece contigo e vão tirar a foto! E tem vários aí! Na Argentina agora esse menino bora no Brasil! Ele era um brasileiro que trabalhava em Buenos Aires vendendo chocolate! Caralho! O cara faz os outros chorar de rir à toa, filha da puta! O cara vende chocolate em Buenos Aires e começou a encontrar um monte de brasileiro que tirava foto com ele falando do Rafael Portugal aí! Caio, eu comecei a receber muito menino, tadinho! Eu mandei pra ele, irmão, tu não tá aguentando mais! Ele, não, eu acho maneiro, cara! Acho maneiro! Aí Monique Alfradi, que é uma atriz queridaça da Globo, mandando, Rafa, te encontrei aqui, não sei o que! E começaram a marcar! E é maneiro as pessoas! Caralho! Reconhecendo! Porque tua cara é muito... Bom, mas tu tava falando antes que tu parece com o Elano, teve o lance do amigo, do adulto Ney, que virou teu amigo aí! Adulto Ney virou meu amigo! Então, eu queria chegar no fato que, porra, tu é tricolor, né cara? Sou tricolor! Sabe como eu viro tricolor? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade, meu pai faleceu, era muito novinho! Segundo esse melhor amigo do meu pai, que é o Tuninho, que era tricolor, acho que meu pai... Que é o cara que começou a comer minha mãe? É! Não! Desculpa! Que é o cara que eu comecei a chamar de quadrasto? Amigão do meu pai! Aí... Matou meu pai, né? E aí, cara, imagina, tem uma história tensão muito pesada! E eu falando natural, né? E aí, quando ele matou meu pai, ele começou... Cara, é bom demais! Aí tem um Tuninho, cara, que era amigão do meu pai... E a primeira vez que eu vou pra um estádio, moça bonita em Bangu, é pra ver Fluminense e alguém! Não sei nem se o Fluminense provavelmente deveria estar na segunda divisão nesse tempo aí, ou terceira, porque teve uma fase dessa! Ah não, mas foi noventa e tal! Foi noventa e tal! O Fluminense tava jogando mesmo um carioca da vida, né? É, provavelmente! E aí, eu assisto e fico apaixonado, eu vou pro Maracanã a primeira vez e me apaixono pelo Fluminense e vou assistir os jogos e eu fico... Isso porque tu foi com o Tuninho assistir o jogo do Fluminense? Tuninho, que é um cara, mano, que de fato, ele é como um pai pra mim mesmo ali, num momento complicado da minha vida, difícil, perdi meu pai e eu começo a fazer umas viagens muito iradas com o filho dele também, Daniel e ele, me leva pra conhecer, ele trabalhou a vida inteira no aeroporto Galeão... Tu já era amigo do Daniel? Eu fico amigo do Daniel criança, porque meu pai ainda me leva criança, era amigo do Tuninho e meu pai ainda vivo, eu conheci o Daniel, né? Que era filho do Tuninho, criança, levando presentes pra ele e tudo mais, meu pai acaba morrendo, mas continua a amizade ali, o Daniel é mais novo que eu, mas a gente continua a amizade O Tuninho com a condição financeira um pouco melhor, ele me levava pra viajar, o Daniel tinha videogame, jogava um jogo, pelo amor de Deus vocês que entendem Tem um jogo que eu amo, não consigo encontrar, vi um anúncio que ia sair pra Playstation, comandos com dois M, que é o cara que botava roupa, ficava no buraco, jogo comandos, não lembra? E você podia controlar vários, não? Você podia controlar um, outro, soldado, se escondia, aí o cara abria a visão dele, a visão dele fazia isso aqui Eu lembro de um jogo assim, bem de estratégia, você tinha que... Ai, oi, son, ei, son, o cara falava isso, bota comandos aí, bota na tela, pelo amor de Deus, comandos com dois M's É que eu joguei um jogo bem parecido com esse, que jogo maravilhoso, cara Mas era de PC Ué, por que tu não consegue achar, porra? Porque não tem, cara, não consigo, no meu computador não boto coisa de jogo nem nada Isso aí, ó É, eu joguei esse jogo, joguei pra caralho esse jogo, tinha pra PC, esse jogo era muito bom, inclusive Esse é o que eu mais amo na vida, o jogo que eu mais amei na vida Esse é muito bom, esse era um jogo muito foda mesmo Esse é o que eu mais amei na vida, aí você se vestia do exército inimigo, ficava entre eles Porra, tem no Steam essa porra ali, cara Ali, ó, tem no... aqui, gente, tá vendo? Clica aí, clica aí Aí, abre aí essa porra desse link aí Pô, gente, eu vou te falar, tem um jogo que eu pesquisei, foi esse, não tem pra Play ainda E pra computador, meu computador lá, acho que não vai ficar legal, não Vai, porra, esse jogo é velhão, cara, 98 Mas o que que eu consigo? Em mídia mesmo ou eu consigo baixar? Cara, você baixa... Só põe no PC a Steam, baixa a Steam, cria uma conta lá A Steam é uma loja virtual que ele instala no aplicativo no teu computador E tem jogo pra caralho, pra caralho Ele tá lá na Steam? Tá aí, ó, esse site é da Steam É Puta merda, irmão, vou comprar um... Esse jogo custa 11 reais Tá caro, na minha opinião, né? Pô, um jogo de 1827, irmão Desculpa Caraca, o cara tá desmerecendo o teu jogo Não, 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 não Cara, eu joguei pra caralho, eu adoro esse jogo Cara, eu adoro esse jogo, pra mim é o melhor jogo da minha vida E também tinha um, era... Ai, esqueci o nome também, que era maravilhoso Você jogava no computador Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Ilha dos Macacos Não, pode acreditar, roda em qualquer computador É? É Se você comprou ele depois de 1998 Vai arrumar merda pra mim, cara Minha mulher chegando Olha o vírus, ah Falei nesse jogo aí que voltou Não tem como, na Steam não... É de boa? É lá, lá segura, segura Tá Mas... Rafael, obrigado, cara, por ter vindo aí Acabou? A gente tem os beats ainda É, não, não acabou Tá Deixa eu ver aqui o tempo aqui Pois é, né Você tem que ir embora É, sim, sim Ah, é, mas a gente tem um tempinho ainda pra fazer os beats de negócio Que horas são, que horas são? 1h43 Tá, então, ó Fica aí, eu vou contar T3, vai ficar mudo A gente já volta pra ler os beats, tá bom? Vou contar T3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos ler os beats aqui, família Se você tá só ouvindo, saiba que tem um engano Caralho, verdade, eu esqueci Eu até falei do emblema, mas não falei do código Então, ó, baixa Entra lá no site flowpodcast.com.br Barra resgatar E aí, se você já tiver o perfil Se não tiver, cria Se você já tiver o perfil É só digitar lá Rafael Portugal E aí você vai pegar um emblema muito foda Dá pra tacar na tela aí, rapidão, o emblema? Dá, dá demais E esse emblema aí, depois tu vai poder vender no mercado negro É isso? Vamos fazer Qual é, cara? Tá bom nome aí, cara Cadê, ó? Cadê, ó? Esse é o perfil do Janzão, o Janzão tem todos Ah, que bonitinho Rafael Portugal no flow Viu, cara? No desenho, isso é lindo, mano Cara, que coisa, eu fico muito lindo em desenho, mano Eu fico muito lindo no desenho Olha lá, o zoião verde e tal Nem parece muito, né? Tá bonito e tal Você tem umas coisas que às vezes magoam, sabe? É que aquele olho ali tá muito grande, é por isso Não, mas eu sou expressivo, pô Entendi, entendi, entendi Nada, o teu charme do outro Não tem uma coisa meio de Ayrton Senna também? Tem, tem um pouco Tem um pouco, as pessoas falam isso Quando eu viro o desenho, fica um pouco Ayrton Senna É foda Tá Pô, mostra os outros emblemas aí também, já Olha ali, do César Menotti César Menotti, cara Ele esteve aqui, é verdade Com as coxinhas lá Que entrevista boa Aqui eu tenho vários Caralho, emblema pra caralho, já Emblema pra caralho Bom que a gente tá dando um emprego pros caras que fazem arte, sei lá Salve pra todos os artistas Que errada que ficou isso, muito maneiro Parabéns aí pro cara que faz Ideia do Jean Ideia do Jean Parabéns Jean, também Então tá, então falamos do bagulho Posso ler os beats agora, diretor? Beats Muito obrigado Tá bom O Indiscutível mandou 300 beats aqui Salve, salve, família Tudo bem? Monarque, Igão e Jeanzão Sábado passado Enviei no chat do Insta de vocês Uma ideia de trabalho pica Logo em seguida Enviei um e-mail falando sobre Mas não tive retorno Tem como dar uma olhadinha? Sei que é corrido por aí Mas tenho certeza que vão gostar Valeu Vocês são fodas demais Ó chamadão de leve Depois acariciou Vai dar uma chamada de leve Que vocês deveriam respeitar mais O que a gente manda de legal, né galera? Será que? Vai ser culpa do Serginho aí Não, talvez não seja tão legal assim Entendeu? É, talvez seja isso Pode ser também Talvez seja algo que a gente já tá fazendo Tudo bem Pode ser Tênis bonito, hein Serginho? É, o Serginho Serginho é um style Ô esse tênis é aquele que desmancha? Cara, é que tênis bonito, irmão Ele tem um tênis que desmancha, moleque Desmancha? É de velcro É assim Tira o velcro Ah, você vai desfazendo ele E vai faculando tudo de novo? Que onda Mas você é desse que é apaixonado por tênis Tipo o Mion? Não Que o Mion adora tênis Mion Eu gosto de usar tênis, mas É só um bagulho que eu piso Você tem uns tênis mal diferentão É só um bagulho que eu piso O cara tem um tênis que monta É O cara tem esse tênis bonitão É só um bagulho que eu piso É só um bagulho que eu piso Eu olho e falo O Mion pira nos tênis É Ai, Serginho, às vezes você tem marrentão Desculpa, cara Tô zoando, boy Eu falo essas coisas Eu falo essas coisas aqui, mas tu sabe que é tudo verdade mesmo, porra Bom, o Evandro F5 mandou 20 mil bits Propaganda Falando em Rafael, Portugal Vocês sabem o que não é culpa do Cabral? Comprar um produto hoje e ele aparecer mais barato amanhã Pra evitar isso, é só baixar o app Ou acessar o site do Promobit Plataforma brasileira que só publica ofertas de verdade de loja 100% segura Não tem pegadinha, só promoção boa Fica o recado aí Na central de atendimento ao telespectador do Flow Baixem o app ou acessem promobit.com.br Se muita gente baixar amanhã Se muita gente baixar amanhã a gente anuncia de novo Ô, então baixa aí pra caralho Promobit.com.br Faz cair o site desse arrombado Só porque ele me desafiou Entra lá, entra lá Só de zoo Só de caos Galera, só de caosada 70 mil pessoas te fazem cair muito rápido É de uma maldade vitícia Aí galera, tá derrubado lá Depois ele bota no ar A gente dá um jeito aí Mas derruba só agora Que isso, mano? Não, mas assim, baixa lá o bagulho Entra lá, antes de cair o site, baixa o bagulho, demorou? Cheiroso isso É, esse é gostoso Tem um perfume bom esse negócio É de manga É que o meu que eu tava fumando tá todo queimado Inclusive, a galera me deu uma bronca aí Que quando tá preto o Juicy Não é pra você continuar fumando Essa parada que vai ficar Não, não, tá nojento, é Vai fazer mal pra você Vai te matar Quando é preto é que já virou um mangue Já virou É, é Olha, era pra estar dessa cor aqui Olha a diferença Que isso, cara? Tá fumando óleo de bateria E começa a sair um cheiro de podre também Que isso, gente Cara, ele tá fumando aquela... Só o churumzinho Rafa da... Aguinha de churum, irmão Sabe quando eu paro o caminhão do lixo? Cara, bora Dá aquela apertada em frente de tua porta Tu não aperta aqui não, irmão Aperta aqui não, mano Aí, cara, aquela água tu fica putão É, agora é pra lavar Ê, ô, porra, irmão Caxinha o caralho, hein Mas tu curte uma nicotina ou não? Não curto, não Eu me engajo com isso aí Se eu fizer isso, eu ia tentar fazer isso aí Na hora Eu fico um tempo berrando, é horroroso Ah, eu ia perguntar assim Mas eu acho maneiríssimo quem faz assim Acho bonito a fumaça Porra, tem os caras com uma bolinha Não sei, eu não sei Tem os caras com uma bolinha Tem os caras com uma bolinha Tem um cara lá no Rio Que o dele é Narguilê, né? Que é o... Ai, eu não queria esquecer o nome dele Tá me chamando de gente boa Ele tá cantando rap Tem um lugar só disso Mano, o cara é picar nesse Ele puxa E fica um tempo Falei, ah, mano, caô Tá tudo dentro dele Aí, uuuu Fumaça pra caralho Vamos embora O cara faz uma nuvem aqui Já deixa o clima até Meio jamaica Gente, jamaica Assim, minha barada Uma nuvem zona Todo mundo olhando a nuvem um tempo A galera começa a enxergar desenho O cara proporciona isso Caralho, ele formou um cachorro O cara, o maluco fez um cachorro O brodo tá muito pica Faz um gato, irmão Por favor, faz um gato Tá, o cara vai e puxa Dá só um soquinho aqui em mim na hora, hein Ó o gato aí Tu é maluco, caralho Eu queria ser assim O game brasileiro mandou 300 bits Igor 3K Pra mim você já é Igor 4K Sou seu maior fã Toma Chama o gente boa do Kleber Caroni pro flow Kleber Caroni Cara, obrigado pela moral Eu não sei quem é Kleber Caroni Pelo amor de Deus Só jogar no Google que a gente descobre agora Desculpa, Kleber A gente tá dando mole, hein Gente que às vezes não sabe Eu vou ver quem é ele agora Kleber Caroni Com K Com K é difícil falar Tem que dar... Vamos mudar de assunto É, vamos mudar de assunto Kleber Caroni Pior que agora eu tô curioso É uma escola primeiro É? Pior que é com C na real É com C? Apareceu ele Kleber Caroni Isso aqui é o Kleber Caroni É uma dupla sertaneja? Não sei se o cara tem uma dupla Sei lá Parece, parece Parece, né? Abraço, Kleber O Samuel 73 Underline mandou 300 bits Aí, Rafa O que você achou da minha cidade? Porto em Portugal Ah, mano, maravilhosa Comeu muito bacalhau? Bacalhau vim do Porto É verdade? Lá tem bacalhau pra caralho mesmo? É só... Bacalhau maravilhoso, muito bem feito também E no Porto eu tenho uma experiência muito boa Que o Felipe Coutinho Jogador do Barcelona Que é muito meu amigo Caralho, cara Tu só tem amigo de gente boa, cara Sou amigo de gente boa, cara Já esteve lá em casa O cara é um amor de pessoa Família incrível A gente passou o dia Almoçando, tomando vinho E aí quando a gente chegou no Porto Bem na lateral de um rio Que é incrível que tem ali Que é Gaia Se não me engano é Gaia E aí... É... No caminho eu comprei um Guitarele No caminho assim Em Porto eu comprei um Guitarele Que é tipo como fosse um Culelê Só que com seis cordas Tá Comprei andando com o Felipe Coutinho Indo pra um outro lugar Pra gente sentar Comer uns negocinhos Antes de fazer um show que eu faria a noite Comprei, entrei na loja O cara reconheceu Eu e ele Caramba, rapaz Os dois com esses aqui Tirou foto, uma alegria Comprei o Guitarele, levei pro lugar Fiquei tocando violão, lindo Porto é incrível Fui com a minha esposa depois E a gente fez todo aquele caminho Pra tomar os vinhos do Porto Nove da manhã a gente experimentando Eu seis tipos de vinhos do Porto Antigos e ela seis do outro Nove da manhã ta eu e ela doidão assim É muito gostoso esse, cara Esse combina com chocolate Caraca, bom demais, Porto amor É, nunca fui Bom demais, vale O Leonardo Góes 22 Mandou 300 bits Rafa, você curtiu gravar as duas primeiras temporadas de Homens? Vai ter a terceira? Vai ter a terceira, cara Eu amei É um clima muito maravilhoso O que é isso? Eu não sei Homens passa no Amazon Prime E no Comet Central É uma série que fala sobre uns caras Que são bem machistas assim Estão num processo de desconstrução de muita coisa O protagonista é o Fabio Porchat E eu faço o pau dele Que na verdade só ele enxerga Então na verdade eu sou o pau dele Ah, eu to ligado, to ligado Eu sou o pau dele personificado assim Então eu tenho uns papos com ele Aham Porque eu sou um... O pau é muito... O pau dele é muito machista Então tem a gente Meu irmão, mete logo, pô Tu não pode negar isso, meu parceiro Não sei o que Eu tenho uns desespero Umas alegria Aí o Fabio Porchat tá tentando virar... É Eu ia falar um bagulho, mas deixa É, tem um negócio do Fabio Mas sabe o que? Tudo verdade Sacanagem Beijo Te amo meu chefe Amanhã já era E aí tem um episódio Que ele tá... Ele vai... Ele tá abroxando, né? E ele toma uma injeção real Porque isso é real O cara tem uma... Um laboratório que dá uma injeção Real Real no pau O cara tem ereção Ah não, mas não é real na peça Não é real que ele toma Ah tá É uma série Mas a injeção na vida real existe Cara, eu não duvido Os caras pela arte faz tudo E aí eu faço a cena falando Meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo E eu faço do pau do lado Trocando ideia com os caras Vocês não riram agora Mas na hora é muito engraçado Lá funciona Na série funciona Pô, eu já vi pra caralho aqui Eu já tô sem energia Pô, mas essa eu botei maior energia Se eu falei bem, então você vem Pronto aí, agora eu ri, viu? É, porque depois já não tava nada Eu ri da falha e tal É, beleza É tipo o Jô Soares fazia, né? É Quando eu contava aquele negócio É, mas essa não presta Eu ainda vou pra caralho Comediante se livra disso na hora Quando eu falo pra menino Quando era mais novo eu falo Quero te dar uma beijona Hã? Tu é maluco? Claro que sou Tô dançando contigo, Dani A gente é amigo, caramba A gente é amigo Graças a Deus Que merda Esses nomes que tu... É tudo inventado ou a Dani existe o mesmo? Ah, eu invento muita coisa Pra não falar os nomes reais Entendi Porque depois eu sou cobrado lá Que as pessoas mandam pra mim Nem foi assim, né? Nem foi daquele jeito, Rafa Vou ser muito exagerado Caralho O Ivo Chagas mandou mil beats aqui Salsal Família Quando manda mil beats é muito maneiro, né? É É um número bem redondinho Bem redondinho Gostoso É... Salsal Família Igão, Monarca, vocês são foda Rafa, você é o cara Fui a um show seu em Lisboa Subi no palco contigo Foi muito foda Olha Você só demorou duas horas Pra descobrir que eu era brasileiro E eu falando português do Brasil Hahaha Abração Ah, esse show... Nem foi assim Nem foi assim Exagerado Eu sabia que ele era brasileiro desde o início O cara não entendeu a minha piada, porra Mas eu te amo, irmão Obrigado por ter ido Galera de Portugal firme aqui, hein? Que legal, mano Falando dos shows em Portugal Porra, o Giano tava falando aqui que a mãe dele Tavam falando aí do Flow Também A mãe dele tá em Portugal Que legal E é um país que eu amo Tô amando vocês de Portugal Tarem mandando, cara O K1 INTZ Mandou 300 beats Salve, galera do Flow Quase nunca assisti a vocês ao vivo Mas desde que descobri que o Jeanzão fica trocando ideia com o chat da Twitch Tenho me esforçado pra ver o Vivaço Valeu, Jeanzeira O chat te ama Tu é pico Porra, é nóis, cara Que isso Nessa brincadeira de beats aí Eu posso colocar o meu pix de repente? Pode, pode Fala aí Vocês são muito fodas que tudo pode, né, mano? Pode Aí eu fiquei sem graça Acabou a piada, mano Tu te amava pro dia, pô Valeu Tu pode Tu pode Fala no pix aí, né? Então acabou Tudo de, pô Bom demais Por isso que é um sucesso O Onze Faixa mandou 600 beats Salve, família Tava vendo o Flow com o Michael Gister Ele viu o Monark falando que tem vontade de ir a uma rave Sou produtor de eventos aqui em São Paulo e não tô podendo trabalhar desde março de 2020 devido ao Covid-19 Desesperador Seguimos firmes e muitas histórias que escuto no Flow me ajudam muito no processo de não surtar Realizei minha primeira rave em 2019 Ah, ele fala aqui o nome da rave dele Tema de super-heróis Misturamos o universo nerd com rave Observação Meu sonho é fumar um com o Monark Porra É nóis, mano Não, o Monark tá devagar Tô devagar Mas, pô, se for numa rave especial Se o cara tiver uma maconhazinha da hora, né? Sim, tem isso, né? É que prensado não dá mais, né? Sabe? Saúde, né? Saúde É possível fumar cocô? Eu não sei, eu não entendo É possível fumar qualquer coisa, quem mata fumando Não, mas tipo a pessoa te vender cocô mesmo É Porque é muito parecido a parada Ah, prensado, o prensado é triste É triste Pode ter, né? Pode ter, inclusive provavelmente tem um pouquinho ali Cara, o prensado é, os caras tem uma plantação enorme Pega tudo, corta os galhos mais grossos E naquela plantação tem inseto Tem cocô Tem cocô todo Imagina, vindo mó azão, mano De besouro E é louco que assim Que a única coisa que chapa na maconha É a flor Mas, quando você fuma o prensado Tu fuma caule Tu fuma folha Tu fuma tudo Entendeu? É É mó mistura evasão do liquidificador É Bom O Juicies BR mandou 600 bits Juicy É, mas aí Lembrei do Biro Juicy É, anos 90 É, tu é total anos 90 Olha essa camisa aí É mó camisa de velho É Esqueceram de mim Genial Esse é qual? Um, dois ou três? Esse é o um Esse é o Ele bota o Ah, passa o creme de barbear Ele foi lá no Joe Rogan esse cara aí O Macaulay Culkin Foi Foi, tô ligado Bom, o Juicy BR mandou uma propaganda aqui pelo preço errado Mas depois ele consertou ele Tá bom Vai ter outro A Maria Adriana Saboia mandou 600 bits Boa tarde, família do Flow Gostaria muito de ver o no programa o DJ Bascar Ele é fera na mixagem também Irmão do DJ Alok É, a gente pode falar com o Alok pra ver se rola aí se o Bascar Não sei nem onde é que tá o Bascar na real Não manjo muito O Orlando Web mandou 20 mil bits Propaganda Kat informa O reinado da Soninho chega ao fim Quem assume o top 1 dos bits é o garoto Orlando Web de 17 anos Que já faturou mais de 2 milhões com dropshipping Um modelo de loja virtual sem estoque Tá vendo? Tu meteu o modelo errado de loja, irmão O cara meteu o modelo que ele não tem nem estoque É, eu li muito sobre isso assim O cara vai, não tem o estoque, mas vai comprando no lugar quando a pessoa quer É o que ele pega e manda, né? Não sei direito como funciona Saber se chega, né? O negócio é saber se chegou, né? É, tem que ver se chega Fala bem, irmão O negócio que tu combinou lá Já tem um mês já Paguei por 5 dias Estranho, né? E no Brasil rola muito A gente tá fazendo uma loja agora É, é difícil, né? É difícil Tá É, o modelo de loja virtual sem estoque No Insta dele, o Orlando Web Que é o arroba Orlando H-U-E-B E dá dicas grátis todos os dias nos stories E responde todos os directs pra ajudar a todos O Big Boys ainda pede pra informar Pode ser a oportunidade da sua vida passando na sua frente E pra quem escutar isso e não seguir vai ganhar um CD dela Eu não vou ler aqui essa parada que eu tenho medo Demorou? A gente assinou um bagulho Deixa eu ir lá O Robral mandou 600 bits É, a galera tá nessa, né? Já senti já A gente assinou um bagulho Pelo amor de Deus, me ajuda Obrigado pelo carinho, cara A galera é maluca pra caralho O Robral mandou 600 bits Salve, família Passando por elogiar o trabalho de vocês Igor e Monark mandam muito na naturalidade da entrevista É porque não é uma entrevista, é uma conversa Conversa Né? É aquela hora que às vezes a gente Ai, Monark, não Tá, desculpa Porra Rafael, Portugal é foda Em nome da Robral, importadora de insumos pra cerveja Gostaria de fazer uma proposta de parceria com vocês do Flow E uma cervejerei que esteja ouvindo A ideia é criar e lançar uma cerveja especial pro Flow Podcast Maneiro, hein? Vamos ver isso aí Eu ganhei uma vez pra botar uma cerveja minha também É uma boa É uma boa É uma boa Estava chamando o Garçom Marcelão fazendo os levantamentos de engradado Brother Acabou de falar de cerveja, foi uma campanha que eu fiz É? É Estão perdendo, inclusive Estão perdendo, inclusive Eu, se fosse você, renovava Que enfim É É até uma outra É porque a Ambev tem uma porrada Mesmo grupo Mas na hora de falar não pode Mas essa é uma campanha de uma cerveja E no porto a gente tava fazendo de uma outra Do mesmo grupo Olha, se tivesse, você tivesse, no caso, renovado Você estaria aí, com certeza, bebendo uma É Estava aqui de boa Tudo ok pra gente Mas vai acontecer agora Vai acontecer agora Renova aí Aí passamos mantendo a pose, né? Fingindo que não tava vendo Mas quando o Rafael começou a falar merda Geraldo desmontou e começou a rir pra cacete Que bom Por coincidência, o Ian SBF e uma galera da produção Foi parar no mesmo restaurante Que a gente tava Mas o Rafael não foi estrelinha KKK Ia lá até mó estrelinha Mó otário Mó cruzão Irmão, provavelmente Se foi o Ian SBF com mais alguém O restaurante era muito mais caro do que Eu acho que deveria ser Entendeu? Entendi, entendi E lá em Botafogo Tem uns bagulho que são caros Se era mais caro Do que deveria ser É porque era super caro Se eu posso comer um macarrão Quatro quichos Camarão Por 45 Pena eu vou pagar 119 É verdade E lá tem isso Tem pra caralho Tem pra caralho Ó, então Eu trabalhei Eles entraram no 119 Eu falei, não vou entrar nesse Eu manjo Botafogo mais ou menos Sim Porque eu trabalhei na cultura inglesa Que tem ali do lado do Santo Inácio Na São Clemente Maneiro, cara Exatamente E aí pra almoçar ali Era dor de cabeça Tá ligado? Sim A gente ia comer na toca Que chamava caverna Que era uma parede assim Era uma porta Que você não sabia Não tinha janela, não tinha nada E aí você comia lá Era maneiro que assim O frango tinha gosto de peixe Porque era mesmo óleo Exatamente Mas na escola municipal Amigo meu se engasgou com as pinhas de peixe Comendo macarrão Ninguém nunca entendeu O moleque ficou mal A escola segurando Querendo levar o bolão Bota de cabeça pra baixo Batendo Chegou o bombeiro lá Quebrou as pinhas de peixe O que que tu comia? Como é que era comer? Macarrão, porra Eu comi macarrão Não sei onde estavam as pinhas de peixe não Quase matou o moleque Macarrão com salsicha Com as pinhas de peixe Caralho Que vacilo né cara Moleque na boa Comida de escola é foda Eu lembro de uma vez Que os caras iam fazer fígado Ah Rony não gosta não Então, pois é Não, pior ainda é você ver Cara, chegou uma peça Um fígado inteiro Tá ligado? E aí a gente tava tomando Café da manhã Os caras estavam preparando almoço Aí a tia jogou em cima Do balcão lá o fígado PÁ E aí ele tem uma pele Que assim Que tem que tirar E ela vem com a mão aqui assim Isso no café da manhã E a gente olhando assim Tomando café da manhã Caralho, hoje não vamos sair não irmão Na moral Se eu vejo um fígado Batendo assim no café da manhã Eu já vomito na hora Já vem Teu corpo já expulsa na hora É um fígado Caralho Caralho Não precisa nem ser um X-Men Igual o moleque lá da escola Nem precisa Nem precisa O Juices BR Mandou aqui 20 mil bits Propaganda Aô galera 10% off No maior site de vape do Brasil Com o código Flow Podcast A gente quer patrocinar o Flow Brabo Ajuda nós aí Somos vapers e fãs Queremos mandar um vape novo pra vocês www Pronto Juicesbr Se escreve assim J-U-I-C-E-S-B-R Juicesbr Entra lá Digita Flow Podcast Lá que tu ganha 10% de desconto no Juices Aí Disso BR Aproveita cara Que vocês fizeram um anúncio aí Comba Manda um monte de coil essas paradas pra gente Só de sacanagem É mesmo A gente sofre com Tem que ir comprar Sabe É isso Porque a gente pode ir comprar A gente só queria ter um monte pra não ter que ficar saindo pra comprar Porque a gente é folgado e preguiçoso É isso aí Não tem desculpa É total isso É total isso E quando quebra esse vidrinho aí né também É uma dor de cabeça Dor de cabeça É Mas fala aí Rafa Obrigado demais pelo papo Obrigado vocês Amém Você quer falar mais alguma coisa cara? Eu quero falar que Minhas redes sociais Rafael Portugal Oficial no Instagram Também estarei quinta-feira Na No programa Salve Que é um podcast Do meu chefe Kibbe lá na Twitch Muito foda Então por favor corram pra lá Salve na Twitch Acabou de começar Que é com o Totoro Que é um gênio Acho que viram chamar o Totoro A gente chama as caras não vem Pô eu acho que a gente já chamou o Kibbe também Já chamou o Kibbe Tem que vir Vou falar com ele Kibbe porra Vem pra cá Eu tô aqui caralho Flamenguista doente pra caralho Eu sei pô É Uma camisa do Pedro Foi sorteada lá inclusive Do Flamengo lá do Pedro Que é meu irmãozão Falei Pedro Ah moral assina o negócio aí assinada É Eu tô quinta-feira lá Programa Salve na Twitch também Que é uma plataforma maneiríssima né cara É maneira maneira Maneiríssima Tu falou que tá querendo começar uns stream aí né Eu quero mano Eu quero muito começar de verdade Cara Conta com a gente pra te ajudar aí porra Porque eu acho que eu vou me divertir Porra vou me divertir De repente entro num dinheirinho Aham E eu quero fazer uma parada Não tô falando da boca pra fora não De fato eu quero fazer um lance Que eu quero ganhar um dinheiro também Pra desviar por umas coisas sociais aí maneiras Tanto pra pessoas como pra animais Eu gosto muito de bicho Aí de repente esse meu momento no stream Que eu sei que vem uma grana de repente Eu vou me divertir Jogar e pegar um dinheiro Que eu vou jogar pra um lado Pois é Vocês vão me ajudar? Ué caralho Só você que pedir aí que a gente Já valeu Que tu precisar aí A gente já te ajuda aí com certeza Inclusive o contato lá dentro Fechou É e continua Gostei de ver Melhor entrevista da vida Ainda sai com um projeto É porque não é uma entrevista né É um bate-papo Desculpa que você já deu um esporro nele uma hora E a minha chamada eu senti que foi com o Marte Léa Porque eu sou convidado Não a dele foi mais pesada porque Ele trabalha aqui É cara Isso aqui foi com essa ideia que a gente criou essa porra O cara me mete essa bronca Não a entrevista É que você nem deixou Eu falo que às vezes a gente falha Às vezes a gente falha e vira uma entrevista Mas aí também não é nossa culpa Às vezes é 99% das vezes não é? Pode ser 99% é muito forte assim Mas eu sempre acho que eu posso melhorar ela Vamos discutir o nosso modelo A coisa mais maravilhosa é porque vocês são completamente diferentes um do outro em coisas e fazem o programa acontecer né irmão? É totalmente diferente A gente tem muita coisa que a gente se une muito Não Mas é assim Não Às vezes o diferente é o que une Total O diferente é o que une mesmo Na culpa do Cabral cada um é uma personalidade cara E a gente somou isso aqui Eu fico vendo na Quando eu vou assistir Flow É muito isso Aí você tem umas perguntas Um negócio É mentiroso O cara nem assiste o Flow Pelo amor de Deus Já vi mais de dois Pelo amor de Deus Tá louco Me respeita cara Vi mais de dois cortes Tá louco Dois cortes no canal lá que vocês liberaram Eu achei muito engraçado cara Tava no Uber vendo vocês Aí tem uma hora que você ficou puto com o canal Não manteve um dia que você ficou puto? Ah eu fico puto Irmão se for pra fazer isso aí Ah eu descobri até quando lança Olha só Não é pra postar na hora que tiver passando É Posta essa porra depois Vou derrubar vocês E é isso aí Eu tinha um puta de uma ameaça que dá o cara em casa Vamos fazer isso não Pera aí Gente só gosta mesmo Fala pra eles lá Muito bom Obrigado viu Obrigado Rafa Obrigado Obrigado Valeu Valeu Você aí de casa aí ó Chat família Obrigado pela moral Um beijo pra você Segue lá o Rafa em todas as redes dele lá Rafaeportugal molinho Rafaeportugal oficial Instagram Tô por lá Twitter RafaelPortugalC Tô muito no Twitter Pra poder falar de BBB também Que é o programa que tá acontecendo agora Vai me ver Lá tu pode falar né filha da puta Não lá É porque rola umas brincadeiras no momento Tô brincando Tô brincando Ai caramba Ele tá falando besteira aí Um beijo Tchau